Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda ao evento de Construindo a Sustentabilidade Alternativa. Meu nome é Jade, da Universidade na China, Universidade Global para a Sustentabilidade. Nós oferecemos tradução em português, inglês e chinês simultaneamente. Vocês vão encontrar um ícone de tradução na parte de baixo da tela do seu computador. Nós gostaríamos que as intérpretes Júlia, Giovanni, Maggie, Yangin e Hanshan, e que estão participando também do webinar, também estamos em streaming vivo em um canal muito popular aqui na China. Existem muitas pessoas que estão interessadas na política mundial e ansiosas para aprender as experiências que estão ocorrendo. Nos últimos três anos, nós organizamos uma série de palestras com as nossas lutas, com as dificuldades que nós vivamos, e também na regeneração de comunidades. Experiências com comunidades em vários países, sustentabilidade, e também os povos africanos para a liberação das pessoas. Todos os vídeos são gravados, esse é o nosso upload da Universidade Global. Eu vou passar aqui para vocês o nosso vídeo da Universidade Global. Estamos organizando uma série de palestras como construir paradigmas alternativos no Brasil. Está co-organizado pela Universidade Global para a Sustentabilidade, CCLD, Universidade de Lingemann, e também PPGPS, Universidade Federal do Espírito Santo, e também o Instituto para Estratégia de Revitalização Rural, Universidade do Sudeste, e também alternativas para a área regional. Essas palestras são realizadas por vários professores de universidades do Brasil e também da América Latina. Os tópicos incluem libertação, economia política brasileira, teologia brasileira, teologia da libertação, orçamento participativo, pedagogia, soberania alimentar, agroecologia, justiça climática, aliança para as florestas, comunidades, e também integração na América Latina, entre outros. Também organizamos três palestras sobre a dependência da economia brasileira, questões agrárias, soberania alimentar, agroecologia, participação das mulheres na mudança social no Brasil. Eu vou colocar aqui abaixo esse website das palestras no Brasil. Vocês vão encontrar os links de todas as palestras que nós vamos oferecer para você. Hoje nós temos a palestra número 4, Horizontes da Amazônia, resistência e protagonismo indígena no Brasil e na China. Eu vou apresentar a nossa primeira palestrante, Rosane de Fátima Fernandes. Ela é uma pedagoga, ela tem um mestre em lei e também trabalha na área de povos indígenas no Pará, na Universidade do Pará. Também é fundadora e vice-presidente da Associação de Professores Indígenas do Sul e do Sudeste do Pará. Ela coordena a Escola de Educação Indígena, um grupo de trabalho no Fórum de Educação Regional no Campo Educacional. E também é uma educadora conectada à Secretaria Municipal de Educação do Marabá, no Pará, no Brasil. A Rosane não consegue se juntar conosco no Zoom, mas ela nos enviou uma apresentação do seu vídeo que nós vamos passar a apresentar para vocês em seguida. Olá, meu nome é Rosane Fernandes, eu sou Cãingang. Quero primeiro agradecer ao convite para participar dessa conversa que foi intitulada Horizontes Amazônicos, resistência e protagonismo indígena. Faz parte de uma conversa que vem sendo realizada sobre sustentabilidade, construindo paradigmas alternativos no Brasil. Quero agradecer em especial a Maísa, que foi a pessoa que fez contato comigo. Quero cumprimentar de uma forma muito especial a Cacique Kátia, o Bruno e o Fernando, que também compartilham essa mesa comigo. E também a Siti Tsui, eu não sei se eu pronunciei o nome certo, né? Por razão de agendas não compatíveis, eu não estou conseguindo, eu não consegui participar concomitantemente com os meus colegas de mesa, né? E por isso vocês estão assistindo a uma palestra, a uma conversa gravada, né? Eu sou educadora, sou pedagoga, tenho mestrado em Direito e doutorado em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, sou antropóloga, me identifico como indígena antropóloga, sou uma mulher caingang antropóloga e educadora. Estou na Amazônia já há cerca de duas décadas, né? Trabalhando com educação escolar indígena, que é a minha área onde eu desenvolvo as atividades, minhas atividades militantes, onde eu desenvolvo as minhas atividades profissionais. Tenho trabalhado especialmente a partir das mobilizações com as comunidades indígenas na região sudeste do estado do Pará. Eu falo hoje a partir de Marabá, que é uma das cidades polo dessa região. Nós temos aqui na região sudeste do estado cerca de 15 povos indígenas, né? Estou muito próxima aqui da terra indígena Mãe Maria, onde eu morei por oito anos, onde eu construí a minha dissertação de mestrado junto com um dos povos que vivem lá, que são os KKTG, com os quais eu mantenho vínculos familiares, sociais e culturais. Tenho desenvolvido algumas atividades na área da educação, de construção curricular, de produção de material didático com outros povos aqui na região, incluindo os Avaeté Paracanã, os Xicrim da terra indígena Cateté, também com os povos da Mãe Maria, os Parcategê, os Acrante Categê. Nesse esforço de propormos ao governo do estado, de elaborarmos políticas de educação escolar indígena com materiais didáticos que nos representem, que representem também essa educação escolar comprometida com os projetos societários de cada povo. E nesse sentido, o convite de falar sobre protagonismo e resistências nas Amazônias pressupõe que a gente reconheça justamente essa pluralidade que caracteriza as Amazônias. Por isso que eu estou usando o plural. Nós estamos falando de nove estados que compõem não só a Amazônia, mas a Pan-Amazônia, que extrapola as fronteiras do Brasil. E é uma região caracterizada especialmente pela presença de centenas de povos tradicionais, incluindo os povos indígenas. Somente no estado do Pará nós somos mais de 50 povos. E com uma representatividade política e organizacional muito diversa. Nós estamos também organizados em diferentes representações políticas, jurídicas, seja em nível local, através das associações indígenas, das comunidades, dos povos assim representados, seja através das nossas organizações estaduais, como a Federação dos Povos Indígenas do estado do Pará, que integra também a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas na Amazônia Brasileira. E a COIAB, é claro, assim como outras organizações regionais, integra a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que foi e é ainda liderada pela Soninha Guajajara, que atualmente é a nossa ministra dos povos indígenas. E nós estamos falando de protagonismo em um contexto atual, que é favorável aos direitos indígenas. Nós finalizamos agora do des-presidente Bolsonaro, que marcou a retomada de uma política anti-indígena sistemática. A gente pode afirmar que a institucionalização do anti-indigenismo se deu de uma forma muito acirrada nesses quatro anos de desgoverno do então presidente Bolsonaro. E, na verdade, algumas categorias que nós já havíamos superado, inclusive na legislação nacional, como integração, assimilação, exploração dos territórios indígenas, que na Constituição de 1988 nós garantimos que são categorias ultrapassadas, que não devem mais ser acionadas. Nós vimos essa retomada dos ataques aos nossos territórios, não só aos territórios, mas às nossas identidades indígenas, que é a ideia de integrar, assimilar, aculturar os povos indígenas da sociedade nacional. Desde 1500, quando se deu a invasão portuguesa pelos europeus, nós, os povos indígenas no Brasil, que nesse período, nessa época, estimava-se, conforme os registros da literatura histórica antropológica, éramos mais de mil povos, com uma população estimada entre 2 a 8 milhões de pessoas vivendo nesse território, que foi, então, denominado e, assim, inventado como Brasil, como uma alusão ao pau-Brasil, que foi a madeira encontrada pelos portugueses e que era avermelhada, por isso, então, chamada de pau-Brasil. E aí, o nome do nosso país, desse país que também é nosso hoje, que também é apropriado, porque nós somos indígenas, somos caingangue, carajá, somos guarani, somos acrante-cateje, somos diferentes entre nós, mas nós temos uma identidade também nacional. Identidades indígenas, identidades próprias dos nossos povos, mas nós também somos brasileiros. Por isso que o Gerson Baniwa vai falar, que é um antropólogo, inclusive, Baniwa, que trabalha hoje como docente na UNB, ele vai refletir sobre esse processo de se danização indígena como dupla cidadania. Hoje, nós temos a possibilidade de produzir uma intelectualidade que reflita justamente essa multiplicidade das identidades indígenas, pelo fato de nós sermos diferentes entre nós, diferentes da sociedade nacional, termos, portanto, uma dupla cidadania e estarmos em diferentes lugares. Mas é importante que a gente reflita sobre os processos históricos, justamente de apagamento e silenciamento dessas identidades étnicas, seja por meio dos processos educacionais que tiveram início no Brasil com os jesuítas, ignorando os próprios marcadores identitários e territoriais dos povos indígenas que já viviam aqui. E ao longo desses mais de cinco séculos, nós vamos ver essas políticas integracionistas, essas políticas de genocídio, de escravização, de integração dos povos indígenas, a sociedade nacional, tomando diferentes roupagens. Ao longo desses 500 anos, nós podemos afirmar que a questão das terras indígenas, dos territórios indígenas, sempre foi central. E também a questão da mão de obra indígena. Então, a educação pensada para os povos indígenas, teve como objetivo formar mão de obra para a coroa portuguesa. Num outro momento, se nós nos referimos ao século passado, nós vamos ter também o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, que foi a primeira agência estatal, institucional, criada para cuidar, entre aspas, dos assuntos indígenas, responsável pelos processos educacionais, justamente para amansar. A Manuela Carneiro da Cunha, que é uma antropóloga brasileira, ela vai falar justamente sobre essas categorias do amansamento, da civilização, ou seja, ao longo desses 500 anos de ocupação portuguesa que se deu no Brasil e das políticas colonialistas e de colonialidade, nós vamos ver que vários termos foram apropriados justamente para desconsiderar a humanidade dos povos indígenas. Seja num primeiro momento, inclusive comparando a animais, desconsiderando que os povos indígenas sequer faziam parte da raça humana, porque acreditava-se que os povos não tinham sequer alma e precisavam, então, ingressar nesse grande circuito da civilização humana. E elas se deram de diferentes formas. E olhar para a Amazônia requer que nós consideremos esse contexto histórico. O avanço da fronteira agrícola na Amazônia também se deu a partir desses princípios. Na década de 70, o chamado PIN, que era o Projeto de Integração Nacional. E em plena ditadura militar, nós vamos ter todo o esforço dos militares que comandavam, que coordenavam as políticas desse país voltadas para a integração, uma suposta integração da Amazônia ao que eles chamavam de restante do Brasil. Porque justamente essa ideia de que a Amazônia precisava ser ocupada, ou seja, uma terra sem homens para homens sem terra. E essa política de expansão colonialista, essa política de ocupação desenfreada, invasão desses territórios, que supostamente, nessa concepção militarizada e equivocada de ocupação territorial, desconsiderou que nesse pedaço do Brasil habitavam já há mais de 12 mil anos centenas de povos indígenas. E esses povos foram considerados então um atrapalho para as políticas colonialistas, para a abertura das estradas, das rodovias. E esses povos foram sistematicamente retirados dos seus territórios tradicionais, a revelia das suas próprias vontades, ou seja, não consideraram que esses povos já eram parte desse território. E as remoções compulsórias, a criação dos chamados parques indígenas, ou mesmo a transferência, como aconteceu com os Acrã e TKTG, que foram tirados lá da sua área de ocupação tradicional, onde está hoje a hidrelétrica de Tucuruí, ou mesmo a invasão da terra indígena Xicrim pela empresa Vale, que antes era estatal e agora é uma empresa privada, e que ocasionou uma série de impactos a esses povos. Os Acrã e TKTG foram transferidos de forma compulsória e muito violenta pelo Estado brasileiro para o que hoje é a terra indígena Mãe Maria. Uma terra reduzida, onde vivem também os KTG, que foram tirados de forma também compulsória da sua área de ocupação tradicional, na hoje chamada Cidelândia, que é um município no hoje Estado do Maranhão, assim como os Parcategê, que ocupavam toda essa área da Jusante, do Rio Tocantins, e que foram alocados em uma área muito pequena, muito diminuta, se comparada a todo o território tradicional que esses povos ocupavam. Então, essa política de remoção compulsória, ela veio também aliada a uma ideia de que os povos indígenas significam atraso para o progresso, que os povos indígenas precisam ser tirados, precisam ser removidos, eles precisam ser integrados, eles precisam ser civilizados. E foi justamente nesse contexto da ditadura militar que muitas violências foram cometidas contra os povos indígenas, além das remoções compulsórias, nós tivemos também denúncias que o relatório Figueiredo trouxe à tona, justamente nessa tentativa da Comissão Nacional da Verdade, que foi uma comissão instaurada para averiguar, para investigar os crimes cometidos contra os povos indígenas no Brasil, que se constatou que no período da ditadura militar no Brasil, esses crimes cometidos contra os povos indígenas no Brasil vitimaram cerca de 8 mil pessoas indígenas. E não só isso, o relatório Figueiredo apontou que, além das torturas realizadas nos mais de 130 postos indígenas que foram investigados pelo então promotor de justiça, Jade Figueiredo, que dá nome ao documento, foram averiguadas violências extremas, como, por exemplo, a crucificação de ponta-cabeça de uma mulher cinta larga na frente do seu filho quando ela teve o seu corpo aberto do púlpis até a cabeça num ato de extrema crueldade e violência, simplesmente porque ela não obedeceu a uma determinação desses então funcionários do então Serviço de Proteção ao Índio. Essas políticas contavam também com a inoculação de doenças, com a introdução de roupas contaminadas justamente para exterminar os povos indígenas. Então, a limpeza étnica como estratégia de ocupação territorial se deu nas diferentes regiões do Brasil, não só na Amazônia. No sul do Brasil nós tivemos ataques violentíssimos contra a população Xoclém, contra os povos Guarani e Caingang. A contratação de pessoas, bandeirantes, bugreiros, assassinos de indígenas era uma prática sistemática do Estado brasileiro. E na Amazônia, é claro, não foi diferente. Inoculação de veneno, como estriquinina contaminado, introduzido nas comunidades indígenas por meio de açúcar. Atualmente, nós temos ainda o enfrentamento ao garimpo nas terras indígenas. Todas essas ações violentas são parte de uma política que nos nossos corpos e os nossos territórios. Especialmente na gestão do desgoverno do então presidente Bolsonaro, nós tivemos a elaboração de uma série de medidas, PECs, PLs, especialmente pela bancada ruralista, que representa justamente a política anti-indígena nesse país. Então, os ruralistas atualmente são o grupo que mais tem atacado os direitos indígenas na tentativa de aprovar legislações e, inclusive, retroceder nos nossos direitos constitucionais para flexibilizar não só a entrada de garimpeiros ilegais nas nossas terras, mas também a extração de madeira, o ataque aos nossos territórios. E isso vem sendo combatido de uma forma muito veemente pelos movimentos indígenas na Amazônia e no Brasil como um todo. E aí é importante a gente frisar que esse protagonismo indígena e esse enfrentamento da violência tem sido feito justamente pela organização e pela articulação dos movimentos indígenas em diferentes níveis. Então, nós estamos articulados em diferentes regiões do Brasil justamente fazendo o enfrentamento do garimpo ilegal, da extração de madeira ilegal. E foi também nesses quatro anos de retrocesso de políticas anti-indígenas que nós vimos o aparelhamento da FUNAI, do IBAMA. Vimos um crescente aumento da violência contra as lideranças indígenas. O próprio Ministério da Justiça foi aparelhado para atacar os direitos indígenas. Essa catástrofe, assim denominada por muitos antropólogos e historiadores, que iniciou em 1500, não acabou ainda. É claro que nós devemos reconhecer as grandes mudanças que aconteceram, especialmente a partir da eleição do presidente Lula, como a criação do Ministério dos Povos Indígenas, hoje coordenado pela Sônia Guajajara, que é uma liderança da Amazônia e que coordena a PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e que é, com certeza, uma das pessoas mais preparadas para estar nesse cargo. Nós temos também a Fundação Nacional do Índio, que foi aparelhada no governo Bolsonaro para atacar, para coibir e, de alguma forma, impedir que os direitos indígenas fossem concretizados. Hoje está à frente Joênia Wapichana, que foi deputada federal no mandato anterior e que é liderança do estado de Roraima e que tem também conhecimento de longa data, advogada indígena, e preside hoje, pela primeira vez, aliás, há que se frisar, que pela primeira vez no Brasil nós temos à frente do órgão indigenista nacional uma pessoa indígena e uma mulher indígena. Da mesma forma, a Secretaria Especial de Saúde Indígena está, pela primeira vez, sendo coordenada por uma pessoa indígena, que é o EBITAPEBA. Então, nós temos uma mudança muito significativa a partir da eleição do presidente Lula, que tem grandes desafios pela frente. É importante frisar que nós, povos indígenas, na Amazônia, estamos organizados, estamos nas universidades. Hoje nós temos no Brasil as políticas de ação afirmativa que são já consolidadas a partir da Lei 12.711 de 2012 e que cria a possibilidade de acesso diferenciado, políticas de financiamento específica para povos indígenas, para formar pessoas indígenas nas diferentes áreas. Nas áreas estratégicas de saúde, educação, direito e em outras áreas também, como as licenciaturas, que são importantes para a formação de professores para atuarem nos nossos territórios. É importante a gente registrar que as resistências indígenas do Brasil se dão de diversas formas, seja no plano territorial, reivindicando a demarcação das terras indígenas, fazendo as retomadas, como nós acompanhamos historicamente no Mato Grosso do Sul, retomando essas áreas onde os Guarani, Caioá e Terena foram expulsos. Em diferentes regiões do Brasil, as retomadas estão sendo feitas, especialmente no Nordeste brasileiro, em que nós também temos áreas ainda não demarcadas. E esse protagonismo, ele vem sendo realizado por meio das organizações indígenas, por meio desse diálogo que se dá em nível nacional e que consegue mobilizar, principalmente no mês de abril, o acampamento Terra Livre, que é um dos movimentos de maior expressão da resistência indígena no Brasil hoje. O movimento das indígenas mulheres tem crescido significativamente. No entanto, nós ainda precisamos avançar, seja nos bancos das universidades, como discentes ou ainda como docentes. Nós temos já um número muito significativo de mestres e doutores indígenas no Brasil que vem produzindo uma intelectualidade a partir do bem viver dos territórios indígenas, a partir das dinâmicas culturais indígenas, das pessoas que estão nas cidades, que estão nas terras indígenas e que estão nas universidades, que estão nos postos de poder. Também não podemos deixar de referenciar o racismo estrutural, um dos principais obstáculos para o exercício do protagonismo indígena, especialmente na ocupação desses espaços de poder que tem sido privilégio branco ao longo desses mais de cinco séculos no Brasil. E para finalizar, dizer que nós precisamos criar mais espaços de diálogo com a presença de pessoas indígenas, que as diversas epistemologias, os diversos sistemas de conhecimento possam interagir de uma forma intercultural, interepistêmica, e que nós possamos, de fato, construir alternativas para a Amazônia pensada a partir dos povos amazônidas. Nós estamos aqui elaborando estratégias de luta, fazendo o enfrentamento das políticas genocidas e etnocidas do Estado brasileiro há mais de 500 anos. Hoje estamos compondo as políticas de Estado com os povos indígenas. Então, é importante que se ressalte que o protagonismo indígena precisa ser construído a partir das vozes, a partir das lutas e dos movimentos indígenas. Eu quero agradecer pelo convite, espero poder ter contribuído de alguma forma para o debate e me colocar à disposição para novas contribuições. Um abraço a todos, a todas e a todes. Muito obrigada. E antes que eu chame o segundo orador, vamos ver um trailer de um documentário sobre a luta indígena no Brasil de hoje, que é Pisando Devagar na Terra, dirigido por Marcos Collins. A gente só existe porque a Terra deixa a gente viver. Ela dá vida para a gente. Não tem outra coisa que dá vida. É por isso que a gente chama ela de Mãe Terra. E meu pai dizia para mim, tu não pode morrer. Tu tem que escapar. Se quiserem matar, deixa matar teus irmãos. Tu foge para te contar a história. o nosso coração chora, a nossa mente se entristece de nós ver a nossa floresta dormir em pé e amanhecer deitado, destruído. Porque o grande empreendimento, eles trabalham noite e dia para nós nos derrotar. Porque nós tínhamos nome indígena e quando nós fomos registrar em 79, o cartório não aceitou nosso nome indígena, porque nós não éramos cristãos. Nós não éramos seres deste Brasil. Modernidade é sinônimo de arruinamento social. Não são os assassinatos, os feminicídios, a contaminação. Não é parte aislada de um mal desenvolvimento, sino é o que o desenvolvimento produz. O desenvolvimento produz riqueza material para alguns poucos e ruína total para o resto. A pandemia pode matar alguns, mas esse equívoco pode matar todo mundo. Esse erro. Esse erro de achar que a gente pode perpetuar uma maneira de estar no mundo comendo o mundo. da mesma maneira que você derruba uma montanha e produz minério e produz ferro e aço, você produz guerra e mata a gente. É escolha. A gente podia escolher outra coisa. A gente podia escolher, por exemplo, não sair por aí matando tudo. Se tu não sair dessa terra, Paiaré, nós vamos amarrar tu, Paiaré, de cima do avião jogar tua família no meio do rio, para os peixes comer vocês. Nós vamos matar vocês, Paiaré. Essa terra não é tua, meu Pai disse, essa terra é minha. só a nossa firme resistência poderá impedir que essa tragédia seja irreversível para os povos originários e para a vida planetária. O futuro é ancestral. Ele é tudo que já existiu. Ele não é o que está lá em algum lugar. Ele é o que está aqui. É uma honra para nós convidar a Kátia Akratikateje, que é uma das líderes indígenas que aparecem nesse documentário. Ela vai ser nossa segunda oradora. Vou apresentar a Kátia. Desculpe se a pronúncia dos nomes eu não consigo pronunciar direito. a Kátia Akratikateje é o nome indígena de Kátia Selene da Costa Valdemirson, que é caciga do povo. Akratikateje, que significa falcão da montanha. Ela é filha líderes históricos da região amazônica que lutaram contra a expulsão do seu povo durante a construção da hidrelétrica Tsukuruí. Kátia se entende como uma sobrevivente do holocausto da ditadura militar na Amazônia e da construção da barragem, tendo sido forçada a abandonar seu território, a conviver com a extrema violência do exército brasileiro e a se adaptar junto com o parque ATG, os povos do parque ATG e Kikateje na Serra Indígena Mãe Maria, onde as suas comunidades foram deslocadas. Hoje, Kátia vive em uma terra atravessada por uma estrada, duas linhas elétricas e convive com a Vale, além da linha férrea, sempre ameaçada pela invasão de madeireiros. Essas adversidades nunca impediram que a cacica lutasse para defender a unidade do seu povo na luta indígena. Além disso, ela liderou essas lutas e organiza a implementação de sistemas agroflorestais, criações de peixe e vários sistemas de coleta. Desculpe se eu não consegui pronunciar bem os nomes, Kátia. Bom dia a todos vocês. Eu quero agradecer o convite de todos vocês. Vou falar um pouco da nossa vida, da nossa relação com a natureza, vou falar um pouco do território, da cultura, e vocês conseguiram ver aí no vídeo o impacto que meu povo sofreu. Então, eu sou a cacique Kátia Selene, meu nome no cupen, no branco. Meu nome indígena é Tono Puré, Rompuré, Acanto KTG. Hoje, eu sou a cacique aqui do povo, foi meu pai que me escolheu como cacica, mulher, porque na nossa cultura não podia existir uma cacica mulher, não podia, as mulheres não tinham oportunidade de se apresentar como liderança, porque não era da cultura. E meu pai, Paiaré, ele quebrou um protocolo quando me nomeou como mulher, e através de mim veio outras mulheres, eu me sinto muito honrada, eu me sinto mais forte ainda cada vez mais, que essas mulheres surgiram, oportunidade para outras mulheres serem cacica também, hoje nós temos, eu creio, mais quatro cacicas que na Teia Mãe Maria, e também abriu porta para os caiapó, tem uma caiapó, xicrinha, que é a Ué, a Ué é caiapó, é cacica, e tem uma do xicrinha, é a Cocoité. Então, assim, eu me sinto assim que a gente quebrou, esse protocolo, a gente quebrou essa barreira através do meu pai, Paiaré, era uma grande liderança que tinha uma visão extraordinária, e sempre me passou conhecimento de lutar pelo meu povo, pela autonomia, eu utilizando o território, não deixando destruir o território, sabendo agregar valor no que nós temos, no extrativismo, e a castanha, principalmente, o açaí, o cupô, defendendo nossos rios, a vida dos nossos peixes, a vida dos animais, então, assim, foi um aprendizado com a minha universidade, sempre eu digo, universidades ancestrais, dos meus avós, dos meus tios, que hoje ainda nós temos a maioria já se foram, nós temos a minoria viva, e eu quero também dizer que a Rosane frisou muito bem nas falas dela, eu parabenizo sempre a Rosane, é uma mulher também que sempre me inspira, pela inteligência dela, pelo avanço, pela defesa, como indígena, ela também luta em defesa dos povos indígenas, não só de um, mas de todos, eu me sinto muito contemplada pela fala da Rosane, e estou aqui compartilhando um pouco também do meu trabalho, da minha luta, que eu sempre continuo lutando, eu sempre falo que eu não tive infância, a minha infância foi lutar, meu pai sempre já vinha me preparando, que ele podia morrer a qualquer hora, podia matar ele, e meus irmãos eram menores, eu tinha um irmão mais velho do que eu, eu não tenho, mais velho do que eu, mas eu sempre fui, já desde pequena, tomando a frente, e defendendo, meu pai, minha mãe, eu dizia, pai, se aqueles homens matam o senhor, nós também vamos matar, meu pai dizia, não é assim, você não dá conta, você tem que se proteger, e meu pai começou a trabalhar comigo na resistência, sempre tendo o horário para mim, estar ali, me fortalecendo, correndo, jogando flecha, atirando para me defender, porque nós estávamos vivendo, eu creio assim, num momento de guerra, porque nós éramos um povo muito rico, hoje nós estamos um povo pobre, começando tudo do zero, eu falo assim, porque nós éramos um povo rico, porque nós tínhamos, nós tínhamos muito peixe em abundância, muita fruta, nós tínhamos território intacto, muita castanha, e ali era o nosso capital, um capital verde de que nós trabalhava entre nós mesmos, e depois o SPI, como a Rosane falou, ele veio dizendo que nós tínhamos que vender a castanha para valorizar, e nós vendíamos, só tinha trabalho, quase não recebia o dinheiro, quem tomava conta era o pessoal do SPI, e quando mudou o SPI para a FUNAI, continuou na mesma coisa, os índios sendo escravos do trabalho, continuou trabalhando, e continuou também, que nós não podíamos estudar, principalmente mulher, e homens também, só podíamos estudar até a quarta série, só em 87, foi que deram oportunidade para os homens, e em 90, que a escola chegou dentro da aldeia com muita luta, e eu creio que lá para 91, 92, que vieram legalizar, que a escola chegou dentro da aldeia, foi que onde nós começamos a estudar, mas nesse momento a preocupação era de nós se reproduzir, aumentar o povo, foi essa a ideia do Corro Crenum, que trouxe, juntou, chamou os três povos, para a Tei Mãe Maria, porque nós já estávamos sendo massacrados, é um massacre, eu creio que foi um massacre, no tempo da ditadura, com o meu povo acrante do KTG, onde morreram muita gente, com o contato, como a Rosane colocou, de panela, de espelho, pano, facão, o meu povo foi se contaminando, todos contaminados, e começaram a morrer, e o povo começou a fugir do lugar para sobreviver, foi tipo, quando chegou o Covid, foi muita morte, eu creio assim, que nós era ameaçada de botar veneno nas nossas comidas, na água, que nós bebia, de soltar bomba, ameaça de soltar bomba no meio de nós, de amarrar nós, como criança, jogar de cima de avião, foi uma tortura psicológica, foi muito difícil, e sem falar que nós não podíamos falar mais a nossa língua, nós fomos obrigados a esquecer de falar a nossa língua, eles não queriam que nós falassem, porque era gíria, era um código que eles não entendiam, então assim, a primeira coisa que eles tentaram matar foi o povo e a língua, também a cultura, e onde chegou uma época que o povo dizia, agora nós vamos perder mesmo a nossa língua, porque nós não podemos falar a nossa língua, aí onde chegou, os missionários, onde chegou as igrejas, começou a ensinar o português, e aí nós fomos estudar o português, aí meu pai dizia que era uma estratégia de nós manter as duas culturas, segurar a nossa língua em silêncio e aprender a falar o português e entender o que é que eles queriam com a gente, porque ninguém sabia o que eles queriam, mas depois a gente entendeu que eles queriam o território mesmo, não era o território, era para crescer a cidade, onde veio as estradas, onde veio a abertura de estrada, onde fizeram a barragem, onde as três torres da Eletronóste estão na nossa aldeia, onde o trator entrou na nossa aldeia, acabou com a nossa aldeia, então, assim, se a gente não saísse da casa, nós íamos ser mortos, então, assim, o trator veio entrando naquela máquina, destruindo o povo, e meu povo teve que sair correndo, né, caindo na água, atravessando para sobreviver, porque foi um massacre muito grande que aconteceu com o meu povo, eu falo que eu não consigo esquecer, né, do povo desesperado, né, quando viram a primeira vez, né, se tratou uma máquina muito grande, né, e foi destruindo toda a minha terra, onde hoje a gente é muito revoltado, né, a gente fala assim hoje, se nós entendesse, se tivesse lei no nosso Brasil, nós não teríamos saído da nossa terra, porque hoje quem ocupa a nossa terra são fazendeiros, fazendeiros onde hoje eles ganham a Reut, né, que vem para o município, lá de Itucuruí, e eles ganham o Reut, né, por, acho que, morar na nossa terra e de ocupar, porque nós não podemos ocupar, porque somos donos, mas os fazendeiros lá ocupam, onde lá só é fazendeiro, cada uma fazenda maior do que a outra, e hoje tem cidade lá dentro da nossa terra, né, tem fábrica, tem tudo, porque a nossa terra era uma terra muito grande, era uma terra com mais de 70 mil hectares, né, e hoje aqui o Mãe Maria é 68 mil 482, né, hectares lá era maior, né, porque nós trafegávamos de Itucuruí até aqui, perto do Jacundá, então, para nós, nós desmarcavamos a terra, a nossa terra era sem limite, não tinha limite, e com muita luta, o meu pai entra, né, na justiça em 89, junto com o pessoal do Iza, né, e procura a justiça, né, então a justiça foi muito lenta, depois de 40 anos, o meu pai vence, né, ganha na última instância com a Eletronorte, que a gente ganhava, ela recorria, ganhava e recorria, teve a própria FUNAI que chegou e disse para o meu pai, pai, você é uma formiga perto da Eletronorte, a Eletronorte é como se fosse um elefante e tu uma formiguinha, tu não vai vencer a Eletronorte porque ela é uma empresa estatal, ela é uma empresa privada, né, ela é uma empresa estatal, ela vai ser privada, então tu não vai vencer ela, desiste, pai, tu é louco, né, tu não vai ganhar, e a Eletronorte, ela veio colocando dinheiro para o meu pai, oferecendo casa, mobiliada, caminhonete, caminhão, botou 52 milhões, né, naquela época, né, meu pai disse que não queria o dinheiro, ele queria a terra, porque o dinheiro acabava, a terra não, então assim, foi muito difícil, e meu pai, ele, em nenhum momento, ele se vendeu, porque ele pensou no povo, ele pensou em todos, e ele dizia que a nossa terra, ela era o dinheiro, ela era o capital, porque o dinheiro do branco, ele acaba, ele era uma epidemia, que ele vinha para o meio do povo, ia contaminar todos, e o povo ia se contaminar, e como hoje nós estamos mesmo contaminados, onde hoje já existe desigualdade social no meio de nós, onde hoje já existe poder de barganha, onde hoje o povo não estão mais unidos, houve uma polvorização de divisão de povos, por causa do capitalismo do branco, e era isso o medo do meu pai, com a Letra Norte, mas logo quando a gente veio para cá, para a terra do Mãe Maria, desde 60 veio uma turma do meu povo, e quando foi 75 veio outra turma, então assim, 82 foi a família do meu pai, quando meu pai foi quase morto, meu pai foi atacado, tentaram matar ele, e ele escapou, e foi um sofrimento para a gente, porque nós tivemos que deixar de viver no lugar onde a gente vivia, que fomos nascidos e criados, para viver em outro lugar, nós passamos tempo para se adaptar nesse lugar, muito tempo mesmo, a gente demorou demais, a gente sofreu muito, porque aqui, querendo ou não, era diferente de onde a gente vivia lá, nós vivíamos num lugar onde você comia o peixe, você escolhia o peixe que você ia comer, você escolhia a caça que você ia comer, se era um veado, se era porco, se era jabuti, se era mutu, então, assim, era uma riqueza, era uma fartura, e a gente veio para cá, a gente sofreu muito, porque não tinha rio, e nós somos o povo da beira do rio, além de nós ser indígenas, nós éramos também riobeirinha, nós éramos pescador também, a gente pescava para sobreviver, a gente vivia da pesca, vivia das raízes, da caça, do território, porque o território é o nosso pai, é a nossa mãe, porque foi ele que criou nossos ancestrais, ele que criou desde pequeno, que vem segurando esse povo, nós não entendemos dessa forma, que para nós, quando uma castanheira é derrubada, que um madeireiro derruba uma castanheira, é como se nós perdessemos um pai, um avô, porque ela deu alimento para nós, ela criou a gente, é dela que nós tiramos o nosso sustento, e assim é muito difícil o povo entender o nosso pensamento, a nossa intimidade com a natureza, esse conhecimento que nós temos com a natureza, quando o clima afeta o nosso território, nós sentimos junto com o clima, porque nós sabemos que houve mudança, esse ano mesmo houve uma grande mudança no nosso território, um impacto de climática, mas nós sofremos tanto, porque os frutos que davam na época certa, houve uma mudança, eles não deram naquela época certa, então nós conseguimos compreender o território, porque hoje o território sangra, o território chora, e nós também sofremos junto com esse sofrimento do território, porque hoje o nosso sustento, o nosso capital é aqui, é o território, é a terra onde nos ocupa, onde nós estamos ocupando, onde nós vivemos desse alimento, onde nós vivemos da nossa farmácia verde, onde nós utilizamos o nosso conhecimento, onde nós falamos com os pássaros, onde nós recebemos a nossa mensagem através de pássaros, através da floresta, então, assim, eu falo, é muito difícil um cientista, um branco, vir entender essa intimidade que a gente tem, que nós defendemos essa natureza, e eu sempre digo que o indígena, ele já vem muito mais de 500 anos, mais de 10 mil anos atrás, o indígena, ele vem com esse ensinamento, com esse conhecimento, então, eu falo assim, que é muito difícil a gente, o povo entender, o cientista entender, nós queríamos que o povo respeitasse a nossa visão, a nossa decisão, é como a Rosane colocou, nem o próprio Estado respeita o povo indígena, agora, eu falo assim, o povo aí, todo mundo preocupado, falando que o Estado quer criar o pan-amazônico, bio-vida, bio-amazônico, eu falo que, eu penso assim comigo, por que o Estado está bonzinho agora? Por quê? Só agora. Por que não houve justiça e não tem justiça do que a Vale faz com nós, do que a Letronorte faz com nós? Cadê a justiça do nosso Brasil? Onde é que existe lei? Eu falo até para o próprio MPF, o único a lei que nós sabemos que ainda para nós é o MPF, a própria FUNAI está aí sucateada, a gente espera que no governo do Lula as coisas vêm se fortalecendo, mas nós temos pressa, muita pressa, que é quatro anos, quatro anos que nós estamos correndo, igual o Barataton está correndo, para agilizar as coisas, mas a gente vê que foi uma oportunidade única que agora está surgindo nesse governo, dos indígenas estão ocupando espaço, de o povo indígena, nós falar por nós mesmos, não é ninguém falar por nós, é nós falar por nós, é nós que queremos falar por nós, é nós que sentem a dor, não é ninguém que vai falar por nós, não é ninguém que sabe o que eu vivo aqui no meu território, o que eu passo, ninguém sabe da minha preocupação, da minha pressa de preparar mais liderança, mais mulheres liderança, mais jovem liderança, eu me preocupo, porque está faltando mais mulheres se ingressar nessa luta, e eu sempre digo que a minha luta vai permanecer, e onde eu estou passando, de conhecimento de geração para geração, falando a importância do território, falando a importância da nossa alimentação, do nosso projeto sustentável, porque hoje eu digo que nós podemos viver só do extrativismo da terra, porque o dinheiro da Vale, em vez de trazer riqueza para nós, ela trouxe pobreza, né, pobreza, divisão, trouxe ganância para o meio do povo gavião, eu creio que não só o povo gavião, doença, muita gente diabética, pressão alta, muita gente com colesterol, muita gente, né, operando de vesícula, então, assim, foi muita coisa que veio, muita gente perdendo vida muito cedo, muito jovem indo embora, e a gente vê que ainda quem está segurando para nós, ainda a cultura, são os mais velhos que estão segurando por causa da alimentação deles, que eles não trocaram a alimentação deles, a alimentação deles ainda é o berarubu, é a caça, é o peixe, não come quase óleo, não bebe refrigerante, eles têm uma alimentação diferenciada, por isso que nós falamos de alimentação diferenciada, de estudo diferenciado, porque nós somos um povo diferenciado, não é porque nós somos um povo que não merecemos o melhor, mas eu creio, assim, que nós somos um povo que nós merece muito respeito, que eu creio que a inteligência, o conhecimento está no meio dos povos tradicionais, e nós estamos agora na Semana dos Povos Indígenas, são... Antigamente, para nós, era dia de festa, era dia de alegria, hoje são estratégias. Hoje, o dia 19 de abril, é uma estratégia que você está ali se programando para a correatora, para jogar flecha, para dançar, para brincar onde nós não brincamos em paz, porque sempre há uma preocupação na nossa cabeça, porque, querendo ou não, a tecnologia invadiu o nosso espaço, a internet, e eu digo sempre, e vou continuar dizendo, que nós não vamos voltar ao que era antes, daqui, não volta mais a andar nu, nós não vamos voltar mais a comer a nossa comida como nós comíamos antes. Daqui para frente, nós temos que ter muita sabedoria, muita inteligência de agregar conhecimento e valor e andar as duas culturas em paralelo, a cultura indígena e a cultura do branco, para nós entendermos a linguagem do branco e nós debatermos de igual para igual, principalmente quando fala da Amazônia, quando fala de direito, quando fala dos nossos produtos tradicionais, da nossa terra, quando fala da farmácia verde, quando fala dos nossos projetos e nós temos também, hoje, nos alertamos, como sempre, ela vem falando, que o indígena precisa estudar, o indígena precisa buscar conhecimento, o indígena precisa capacitar, mas não esquecendo a sua identidade, fortalecendo a sua identidade é o que eu faço. Eu sempre trabalho aqui na minha escola, aqui é uma escola minha tradicional onde eu estou, uma escola que o governo do Estado não considera a minha escola como escola, porque é uma escola tradicional, porque nós gostamos de liberdade, nós gostamos de estar livre, não se sentir preso, enjaulado, dentro de uma escola com quatro paredes. Isso aqui é liberdade, isso aqui é aprendizado, isso aqui é cultura, isso aqui é ciência e é onde nós se sentimos bem e não somos respeitados pelo próprio Estado. Então, assim, a ditadura ainda, para mim, eu falo que ela continua, ela continua uma ditadura psicológica, uma ditadura nascalada e é isso que nós estamos vivendo hoje. Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma mulher forte, eu me inspiro e passo essa inspiração para outras mulheres, para os jovens, que nasça mais pessoas com esse espírito de não temer, de falar dessas grandes empresas, de manter a sua cultura, de saber o que significa o território, de saber como é você proteger uma nascente, de você proteger uma árvore, principalmente uma castanheira, que de lá você foi criada e de lá você vai criar seus filhos e esse conhecimento, esse conhecimento, essa sabedoria que nós temos, eu só espero que um dia eles não venham sugar o nosso juízo, porque eu digo, se o branco copiasse o nosso conhecimento que nós temos de muito, muito década, muito século, de mais de 10 mil anos atrás, hoje nós não teríamos uma devastação de floresta, nós não teríamos ataque de rios, porque como é que hoje nós, povos indígenas, sem conhecimento, sem dico do branco, nós conseguimos segurar o nosso território? Onde é que tem terra? Terra, floresta, é aqui, no meio dos povos indígenas da Amazônia, mas nós não somos respeitados, nós somos doutores do conhecimento, eu sempre digo, eu sou uma doutora do conhecimento, porque eu aprendi, eu adquiri conhecimento com o meu povo, ouvindo, aprendendo, fazendo como minha avó fazia, como meus avós faziam, meus pais, então eu aprendi, eu adquiri esse conhecimento, eu não estudei lá na escola do Cupen, do branco, para me buscar conhecimento, eu busquei aqui no meio do meu povo, e eu sou muito grata a Deus, o nosso intu, que é o Deus, de ele estar me dando esse conhecimento, de eu ser quem eu sou e de eu passar, compartilhar esse conhecimento, como eu estou compartilhando com vocês, falando da Amazônia, falando do impacto, falando da resistência, porque eu sou a resistência, eu sou a resistência, junto com o meu povo, e vou continuar sendo a resistência, lutando para que nós possamos ter uma vida saudável, comer uma alimentação saudável, e valorizar os nossos produtos, continuo trabalhando com projetos sustentáveis, e, principalmente, buscando parceria, eu não tenho oportunidade de oferecer o melhor para o meu povo, porque não chega nenhum recurso até a minha comunidade. Ontem, eu vi o pessoal da Depará, da Sebrae, me ligando, ah, o que está faltando, que você parou de quebrar a castanha? Eu falei, porque a minha máquina não suporta quebrar a castanha, o tanto que é para entregar, e também a energia, eu sou atingido pela barragem, não tenho uma energia de qualidade. Então, assim, está em projeto aí que eu coloquei proposta para o MPF, para o MPF por dois, de construir uma energia saudável aqui para a minha aldeia, que seja uma energia que não venha atingir o nosso meio ambiente. Cadê a energia saudável? Cadê os parceiros nessa hora para nos ajudar? Porque esse aqui, o povo, a sociedade respira ao nosso arredor, eles deviam valorizar. Então, hoje, eu preciso trabalhar porque eu não posso fazer meus projetos porque eu não tenho uma energia de qualidade, eu não tenho uma energia saudável. E aí, eu estou assim com o meu projeto quer e não quer caminhar porque eu não tenho apoio do próprio Estado, do governo do Estado. Eu não tenho um apoio, eu não tenho uma sustentabilidade porque precisa, hoje, querendo ou não, do capitalismo do CUPEN, porque o capitalismo do CUPEN já invadiu a nossa sociedade indígena. E hoje, querendo ou não, nós não vivemos sem ele. Só que, assim, a nossa cultura continua firme, nós temos nossos produtos e eu quero valorizar, eu quero valorizar, botar minha marca, o meu selo da minha comunidade e valorizar. Eu trabalho com Copaíba, eu trabalho com Andirobe, eu trabalho com Castanha, nós vende peixe, nós vende açaí, mas eu não tenho ninguém, um suporte para me ajudar. E, ao tempo que eu venho lutando, eu venho lutando, eu venho lutando, eu venho falando, mostrando documentário, falando na minha fala, mas, assim, o nosso governo, do nosso governo aqui, do Estado, do nosso governador, não consegue, eu acho, enxergar o que nós fazemos. Então, assim, é essa oportunidade, é essa alavancada, vocês, como pessoas de fora, que precisa, eu acho que dá oportunidade também de a gente trabalhar com o que nós temos, de a gente estar fazendo algo sustentável, de mostrar para essas empresas que nós podemos sobreviver sem o capital deles, mas com os próprios projetos da comunidade, porque hoje nós temos pessoas capacitadas, que dão conta aqui dentro, de trabalhar, de dar seguimento, mas nós precisamos de vocês, parceiro, nós precisamos das universidades, nós precisamos desses órgãos federais, das instituições, nós precisamos da PIB, nós precisamos da COIAB, nós precisamos que essas pessoas indígenas que entrou, que venham nos dar oportunidade, que esses projetos podem respingar sobre nós. Então, é essa a minha fala que eu deixo para vocês, se eu contribuir ou não contribuir com vocês, eu peço desculpa, mas eu não falei mais sobre o que nós passamos, porque a Rosane falou muito bem por mim, eu me senti contemplada, nós somos esse povo mesmo atingido por ferrovia, pela APA 70, nós somos um povo atingido pelo Linhão, e sem falar do próprio Denit e das empresas que passam aqui com a internet, que o povo tem que pagar a internet, se a internet passa dentro do nosso território. Então, nós somos um povo que nós temos um pouco de conhecimento, mas não temos também uma justiça no nosso Brasil, nem que obrigue a Vale para nós da gojeta que ela paga, porque hoje nós pegamos uma gojeta da Vale. Eu digo, eu não tenho vergonha de dizer, eu trabalho hoje com 100 mil, nós somos um povo atingido por uma barragem, atingido por uma ferrovia, mas a Vale trata nós como um povo com diferença. Ela não trata nós como ela trata os dois povos. Então, assim, hoje, a Vale, a empresa Vale, ela fica aplaudindo as divisões, as cisões que estão acontecendo dentro do território. Nós somos três povos, Parcategê, Coycategê, Acrantecategê e 28 aldeias, porque hoje os jovens decidiram ser cacique por causa do capitalismo. Não é mais cultural, é cisões por causa do capitalismo. É mesmo todo mundo querendo ser cacique por causa disso. Mas eu digo, o cacique não nasceu, o cacicado não nasceu para qualquer um. O cacique, ele tem que cuidar do povo, ele tem que se preocupar com o território, ele tem que pensar no futuro, porque o futuro já começou. Nós estamos vivendo o futuro para deixar para outra nação, geração e passando para a frente. Essa é a minha preocupação. Eu vivo hoje preocupada, eu estou igual o governo Lula, com pressa de formar liderança, de cuidar das coisas e mostrar para o indígena. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Não é nós se preocupar com madeira, nós não temos precisão de explorar nossa terra, nós não temos precisão de explorar ouro, nós não temos precisão que a empresa venha explorar minério, porque hoje nós somos perseguidos por drone. São mais de 15, 20 drones perseguindo nós pelas madrugadas. Por que esses drones estão preocupados perseguindo nós? Será que o drone quer alguma coisa com nós? Não é com nós, é com o território. Eles estão de olho na riqueza que nós temos, porque hoje eu falo que nós somos guardiões da floresta, mas vigiando território com o governo, porque na hora que o governo do Estado decidir tirar nós, ele faz igual como fez com nós em Tucuruí, expulsa, chega a fim até de matar. Por isso que nós temos muita liderança perdendo vida, muitos fazendeiros matando liderança, e cadê a justiça do nosso Brasil, do nosso país? Não tem, nós estamos descobertos. Então, a nossa vida não tem segurança. Eu vou continuar falando, não sei até quando Deus vai permitir, eu não vou me calar, porque eu não tenho medo, meu pai dizia, não é para ter medo, porque às vezes tem que, um liderança tem que partir para vir outro liderança mais forte, mas é essa mensagem que eu digo, o dia do povo do Índio, nós estamos vivendo, hoje para nós, todo dia é dia do indígena, mas é um dia especial, dia 19, onde o próprio, o nosso Brasil mudou, que agora é dia 19, é dia do exército, não é mais dia do índio, é dia do exército nosso e dia 21, eu digo, vai ser para eles, mas para nós sempre vai existir, vai ser o dia do indígena, nós vamos sempre festejar, como nós festeja todo dia. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês terem ouvido, muito obrigado mesmo, de coração, Maísa e os demais professores, eu tentei repassar um pouco da minha visão, muito obrigado, Maísa, obrigada mesmo. Muito obrigada, Katia, você nos ajudou a entender a realidade do Brasil, e também isso é muito parecido, e a gente está tendo esse seminário essa semana sobre luta dos indígenas, porque há muitos anos atrás, em 2005, perdão, há 500 anos, Pedro Álvares Cabral fez uma expedição até o lugar que hoje é conhecido como Brasil, e essa expedição, esse descobrimento, no entanto, pela perspectiva indígena, é a história de um massacre do povo indígena, e também a longa história de luta que começou naquele dia. Então, de acordo com os números oficiais, a população indígena no Brasil é de cerca de 800 mil, sendo menos de 1% da população do país, e temos que entender mais e lutar junto com os povos indígenas. E agora, nós gostaríamos de apresentar dois professores, o professor Fernandes, que tem formação em engenharia agronômica pela Universidade de São Paulo, é mestre em desenvolvimento e planejamento com ênfase em desenvolvimento econômico no Centro de Estudos Amazônicos da Universidade do Pará, tem um doutorado em planejamento urbano e regional no Instituto de Pesquisa Urbana e Regional da Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, e atualmente é um professor associado na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, trabalhando com o Instituto de Estudos Regionais e de Desenvolvimento Agrário, e é um dos autores do livro Horizontes da Amazônia, Repensar o Brasil e o Mundo, publicado pela Rosa Luxemburgo e pela Expressão Popular em 2021. Eu acho que também quero apresentar o professor Bruno Malheiro, porque eles vão fazer a apresentação juntos. Então, vou apresentar o professor Bruno. Ele é professor na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no campus de Marabá. Ele tem formação em Geografia pela Universidade Federal do Pará, um mestrado em Planejamento e Desenvolvimento pelo Núcleo de Autos e Estudos Amazônicos e é doutor em Geografia pela Federal Fluminense. Ele é coordenador do Laboratório de Estudos em Território, Interculturalidade e Resistência na Amazônia. Tem pesquisa em diferentes temas como Geografia da Amazônia, Geohistória da Amazônia, Conflitos Territoriais na Amazônia, Geografia de Grandes Projetos de Desenvolvimento, Discurso e Produção do Espaço, Questão Agrária na Amazônia, Educação no Campo, Pensamento e Geografia e Pensamento Decolonial. Ele é autor de vários artigos e é um dos autores do livro Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo da Rosa Luxemburgo ou Expressão Popular. Ele também é o co-roteirista do filme Pisar Suavemente na Terra de 2022, produzido pela Latitude Amazônia. Eu vou colocar todos esses detalhes de publicações no chat. Então, por favor, professores Fernando e Bruno, bem-vindos. Muito obrigado pelo convite de poder participar. Eu e o Bruno nos organizamos aqui para dividir essa exposição e, de alguma maneira, complementar a fala importantíssima da Rosane e também da cacica Kátia, a Cântica KTG, que nos brindou agora com um relato muito forte da sua perspectiva de análise dos problemas e dos desafios para a construção desse protagonismo indígena no futuro do Brasil e da Amazônia e do mundo. Bom, eu queria dar essa saudação, eu não sei se o Bruno quer fazer uma saudação inicial e depois a gente organizou para eu fazer uma primeira parte da exposição e, na sequência, ele a segunda parte. Mas, talvez, já que fomos os dois apresentados, seria bom o Bruno dar uma saudação inicial. só agradecer a todos o convite, a oportunidade de a gente estar falando também para vocês, junto com a Kátia, que é sempre uma honra, junto com a Rosane também e com o Fernando. Espero que a gente tenha a possibilidade de aprofundar o debate sobre a Amazônia. É isso, o Fernando começa e, após a sua fala, a gente conclui. Então, tá. Então, eu inicio por esses agradecimentos, pelo convite, a oportunidade de estar aqui, mas também parabenizando a iniciativa dos organizadores desse diálogo Sul-Sul, que nós consideramos de extrema relevância estabelecer esses canais de diálogo entre diferentes grupos universitários e povos e movimentos sociais, na perspectiva dos desafios do Sul, global. E aí, em especial, eu queria agradecer a professora Jade, que é uma das organizadoras, e a Maísa, que nos contactou mais diretamente, a doutoranda Maísa, e que não só organizaram, como fizeram o contato conosco. Eu, como já fui apresentado, sou o Fernando Michelotti, sou professor de uma universidade na Amazônia, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, município de Marabá, e desenvolvo, então, minhas pesquisas, meus estudos sobre essa temática Amazônia, mas especialmente eu queria ressaltar que tudo o que eu faço na universidade é em profundo diálogo com os povos do campo, sejam camponeses, povos indígenas, reconhecendo toda a importância dessa luta, que foi muito bem falada aqui pela Rosane, pela Kátia, e pelo papel que a universidade pode cumprir no sentido de ampliar o diálogo com esses povos e a academia e a produção científica. Então, é a partir dessa perspectiva que eu falo e as ideias que eu vou apresentar aqui e na sequência o Bruno dando continuidade estão de alguma maneira referenciadas nesse livro que produzimos juntos com outro colega há pouco e aí organizamos uma apresentação que eu vou projetar aqui na tela. Só um minuto. Só confirma, por favor, se vocês estão conseguindo ver a tela de projeção? Ok? Então, como já foi apresentado pela professora Jade, o livro que Bruno, eu e mais um colega, o professor Carlos Walter e Porto Gonçalves publicamos, tem esse título de Horizontes Amazônicos para Repensar o Brasil e o Mundo. Bom, essa nossa reflexão tem alguns princípios que organizaram a produção das ideias que me parece que são importantes de serem enfatizados aqui e que dialogam bastante com o que está sendo discutido e com a fala das duas lideranças indígenas que nos antecederam. Então, um dos princípios centrais da nossa análise é de que é necessário fazer uma crítica profunda ao capitalismo e acho que a Kátia em vários momentos enfatizou isso, como esse desenvolvimento capitalista trouxe uma série de morte e problemas para os povos originários, mas que, na nossa perspectiva, essa crítica ao capitalismo precisa ser sempre vista junto com a colonialidade que a acompanha. e pensando que não só é uma origem colonial que marca a história brasileira ou latino-americana e que tem problemas históricos, mas que deixa raízes profundas na forma como esses problemas são colocados hoje. E uma dimensão chave dessa perspectiva então da colonialidade que se critica no livro é que toda expansão do capital é uma invasão de territórios na América Latina e especial no Brasil. Portanto, uma segunda ideia-chave que está organizando o livro é que o desenvolvimento capitalista sempre tem um componente de espoliação, quer dizer, o desenvolvimento carrega pilhagem, dominação territorial, violência, destruição como uma de suas marcas que muitas vezes é invisibilizada pela própria leitura do desenvolvimento. o terceiro princípio é que esse processo de dominação envolve a produção de um outro inferiorizado, invisível, silenciado, a produção de um esquecimento ou de um apagamento como nos disse a Rosane na fala inicial e o que reforça que certamente o protagonismo desses povos como sujeitos é parte das suas próprias lutas, mas que nós da universidade como acadêmicos temos também o desafio de inverter o nosso olhar sobre essa história e sobre os desafios do presente no sentido de contribuir nesse reconhecimento do outro que sempre foi vítima de um apagamento histórico no reconhecimento do seu protagonismo. Então, não nos cabe a nós o reconhecimento bem da luta dos povos, mas a universidade e a academia tem muito a contribuir na inversão do olhar que, vamos dizer, vai no sentido oposto desse apagamento histórico. E aí, no nosso livro, nós tentamos contribuir, fazer isso a partir de uma região específica que é a Amazônia brasileira, mas não a região em si, como um espaço geográfico apenas, mas pensando a Amazônia e seus povos. Então, reconhecendo a importância desses povos não só para a resistência à destruição da Amazônia, mas também como os sujeitos que melhor oferecem alternativas de futuro para a região e para o mundo, para o Brasil como um todo, que é o título que demos ao vivo. Então, só para talvez ajudar, é também um desafio estar falando para um público de um local do mundo tão distante e a gente fica, em alguma medida, se perguntando o quão, qual proximidade, vamos dizer, com os processos e com a própria história da formação territorial, social, econômica brasileira. Então, a gente também gostaria de enfatizar alguns processos que eu acho que estão muito em diálogo com as falas que nos antecederam, mas talvez possa ser importante de chamar atenção principalmente para aqueles que possam estar nos assistindo e que não têm um conhecimento tão próximo da realidade brasileira. Então, a ideia de trazer essa imagem do mapa mundial até para as diferentes pessoas que estão nos assistindo se localizarem aqui e entenderem melhor a posição do Brasil, mas chamando atenção, então, para algo que já foi bastante enfatizado, que é essa origem colonial que formou o Estado Nacional brasileiro. A representação com as setas no mapa tenta indicar, então, como a constituição do Brasil enquanto um Estado é profundamente marcada por esse colonialismo europeu, que a partir das suas expedições invadiu o território brasileiro e não só num processo direto de invasão europeia naquele território que não era um vazio de pessoas, mas, pelo contrário, como já foi dito, era habitado por uma quantidade enorme de povos indígenas que ocupavam esses diferentes espaços, mas que também teve uma marca profunda no sentido de expropriar pessoas da África para também virem ser mão de obra na exploração econômica desse novo território através da escravidão. Então, uma das marcas desse processo colonial, de colonização, foi a escravidão de pessoas do trabalho compulsório, obrigatório, de extrema violência, tanto dos povos originários que aqui se encontravam, como desse movimento de aprisionamento de pessoas africanas que foram trazidas, então, para esse novo território, para o trabalho escravo. Então, nesse sentido, a gente diz que a colonização deixou marcas profundas na formação histórica brasileira, no sentido de um racismo estrutural, que já foi dito aqui pela Rosane, pela Cátia, no sentido de ter constituído uma sociedade profundamente marcada pela escravidão de pessoas originárias da África e pelas próprias pessoas originárias desse território que foram, em alguma medida, capturadas, exploradas pelo seu trabalho. Mas, para além dessa dimensão da escravidão que deixa marcas profundas e que vão compor o que a gente vai tratar, vários autores tratam como uma colonialidade, ou seja, uma marca da nossa formação societária que não se extingue com o fim da colonização política, ou seja, a independência do Brasil no século XIX pode ter sido um momento político de fim da colonização, mas que não significa o fim de uma colonialidade que persiste atravessando a nossa formação social. E se a escravidão e a exploração do trabalho é uma marca importante, uma outra marca não tão enfatizada na historiografia é o que no nosso estudo nós vamos chamar de uma guerra aos povos com vistas a não só efetivar essa invasão, mas como criar uma dominação territorial permanente. Então, essas são algumas ideias chaves. Essa imagem que nós separamos é uma cartografia do início do período colonial ainda no ano 1519, que foi levantada por um antropólogo importante, João Pacheco de Oliveira, que tem estudos importantes sobre a formação brasileira na perspectiva da violência contra os povos indígenas, e que vai enfatizar como essa cartografia reconhecia desde o início da chegada dos colonizadores que o território era extremamente ocupado. Essa imagem já revela isso, o que não significou um reconhecimento da ocupação territorial como um reconhecimento de uma terra legitimamente ocupada, mas sim como uma terra a ser conquistada. E, ao conquistar essa terra, estabeleceu um processo de violência, de guerra aos povos que assim ocupavam, no sentido de dominar seus territórios e, ao mesmo tempo, subordiná-los aos interesses da colonização. Então, a ideia que atravessa o nosso livro é que a história de formação do Brasil desde o período colonial carrega essa colonialidade que é uma permanente guerra contra os povos e contra os seus territórios por dominação territorial e acho que as falas que me antecederam já foram bastante ilustrativas de quem vive essa guerra territorial permanente. nesse processo então de expansão capitalista, invasão colonial e dominação territorial guerra aos povos, algumas marcas não só na formação social em si, mas na própria configuração do território vão ficando muito evidentes. Uma delas é a questão da destruição da natureza que tem a forma mais explícita na questão do desflorestamento. Então, essas duas imagens aqui que são ilustrativas de como era a cobertura florestal do território brasileiro no início da colonização e como ela é hoje. Vocês podem observar dois grandes maciços de floresta, um na região mais litorânea próximo do litoral que sofreu um impacto mais inicial na colonização e que comparando com os dados atuais ela se restrive a menos de 25% de cobertura florestal do que era originário. Mas a outra grande maciça de cobertura florestal, floresta tropical é essa região mais ao norte, noroeste, que é justamente a região amazônica da qual nós estamos tratando aqui. Então, para quem não tem tanta familiaridade com a geografia brasileira, acho importante deixar claro de que região do Brasil nós estamos chamando atenção e enfatizando que em que pese todo o processo de invasão desse território amazônico no processo de colonização também foi marcado por extrema violência na disputa territorial e subjugação dos povos originários, ele teve uma característica ambiental um pouco distinta no sentido de demorar mais para promover uma destruição da floresta. E, nesse sentido, o avanço da destruição da floresta amazônica já começa num período um pouco mais tardio, já em meados do século XX, que começa a deixar marcas profundas que pode ser visto pelo desmatamento da parte mais leste e sul-vestre da região, mas, ao mesmo tempo, que emerge num contexto que coloca a Amazônia como uma preocupação global e, talvez, por isso, hoje ela tem uma importância geopolítica chave, não só como fronteira de recursos, mas também como uma fonte de preocupação ambiental global. Nesse sentido, a Amazônia, vista em termos globais, ela é, de fato, uma das regiões que comporta grandes áreas ainda de floresta tropical ou de florestas que têm uma importância para além da própria região, no sentido de carregar mecanismos de equilíbrio ecológico do planeta como um todo, então, em parte, isso explica a tensão global que a região acontece. Como já foi dito aqui também, a Amazônia não é restrita ao Brasil, se a gente pensa em termos de pano-amazônica, como a imagem mais inferior aqui indica, ela envolve não só o Brasil com suas subdivisões territoriais na forma de Estado, mas também envolve vários outros países da América Latina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Goiânia, que participam também, então, é uma dimensão latino-americana, é uma dimensão global que expressa a importância que essa região tem para o mundo, mas o que a gente queria enfatizar de fato é que também em termos da ocupação brasileira é a região que mais concentra a presença de terras e territórios indígenas dos povos originários, então, esse outro mapa aqui que mostra em termos da disposição territorial brasileira, todas essas áreas coloridas são diferentes unidades reconhecidas pelo Estado brasileiro como destinadas à conservação ambiental ou uso de povos indígenas e camponeses de diferentes matizes, também chamar atenção que a importância da Amazônia não se dá só pelo fato de ela se continuar como uma área de importante preservação ambiental, mas sobre ataque severo, mas também e não dissociado pela presença indígena e de populações camponesas tradicionais é extremamente significativa, por isso que nós vamos chamar atenção que a Amazônia tem muito a dizer para o mundo no sentido não só da preocupação global com a sua preservação, mas, sobretudo, por concentrar uma grande quantidade de povos, lutas de resistência, saberes tradicionais que têm muito a nos ensinar como conviver com uma floresta, com uma natureza dessa magnitude, e acho que a fala da Cátia e da Rosane enfatizar bastante nessa direção. Então, reconhecida toda essa importância histórica, mas atual, não só local, mas global da Amazônia brasileira, a gente traz aqui duas questões para pensar o debate, como, que são essas duas que estão na tela aqui, como a Amazônia do século XXI, continua envolta numa continuidade da guerra aos poucos, e isso se dá na nossa reflexão de forma muito contundente pela escolha que os governos brasileiros, a sociedade brasileira, as elites, seguem pelas commodities de exportação. e aí nós vamos tentar explorar um pouco mais os dados que mostram como, então, no século XXI, a sociedade brasileira segue presa a uma economia de exportação de commodities e os efeitos que isso tem nessa continuidade da guerra aos povos. Mas, ao mesmo tempo, de recolocar, então, inverter o olhar, não só da Amazônia pela destruição à qual ela é submetida, mas pensar na Amazônia como centro do mundo e como esse seu patrimônio biocultural pode nos colocar questões relevantes para pensar os novos paradigmas do futuro, que é o que está sendo proposto em diálogo aqui. Eu vou me dedicar mais à primeira questão e o Bruno depois recupera alguns elementos e aprofunda na segunda. Bom, um dos elementos que a gente queria trazer, então, para o debate é pensar já nesse contexto atual como esse processo histórico se mantém, mas a partir de novas determinações e a importância que a exportação das commodities tem nesse processo. E não dá para dissociar essa importância da exportação das commodities no Brasil e seus impactos do crescimento da demanda chinesa por essas commodities. Então, eu acho que isso é um elemento chave para esse nosso diálogo aqui, porque, certamente, o século XXI traz no mundo um crescimento da urbanização, do crescimento econômico chinês que cria uma demanda significativa de matérias-primas, de energia, que acabam sendo demandadas do mundo todo e o Brasil se conecta muito fortemente nisso. Não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, a ponto de alguns autores estabelecer como um marco do desenvolvimento econômico dos países da América Latina nesse início do século XXI como um consenso das commodities, trazendo essa ideia muito forte de que todos os governos, mesmo os mais progressistas, de alguma maneira ficaram presos a esse lastro da produção e exportação de commodities com uma série de limites ao próprio desenvolvimento mais emancipatório da nossa região. E que, no caso brasileiro, é extremamente significativo porque o próprio país, ao longo do século XX, passou por um processo de industrialização, mesmo que concentrado em algumas regiões, mas que isso foi sendo de alguma maneira revertido para o que vai se chamar de uma reprimarização da produção, ou seja, uma perda de importância da produção industrial e uma substituição cada vez maior da dependência da exportação das commodities minerais e agrícolas, ou seja, de grandes fluxos de exportação de matéria e energia para a sustentação econômica do país, o que leva à determinação de certas regiões ricas nessas matérias-primas, como é o caso da Amazônia, à condição de uma zona de sacrifício, porque parece que são zonas que vão entrar numa lógica de descrição perversa da sua natureza e dos seus povos em nome de uma sustentação do desenvolvimento econômico nacional. Então, é esse processo que a gente quer de alguma maneira chamar atenção aqui, sobretudo pensando no impacto não só ambiental, mas sobretudo para os povos que ali habitam, no sentido de destruição de seus territórios, de violência, mas de perda de possibilidades de pensar um futuro diferente. Esses gráficos que estou apresentando aqui, enfatizando essa fala, refletem as exportações brasileiras do final da década de 1990 até o período atual. E os dois gráficos vão enfatizar uma coisa importante. Primeiro, o gráfico da esquerda mostra o crescimento das exportações brasileiras em bilhões de dólares, então, mostra claramente como o século XXI, a partir de 2001, 2003, o Brasil reajusta a sua economia no sentido de alavancar de forma significativa as suas exportações, mas o gráfico da direita vai mostrar que esse crescimento total das exportações brasileiras, ele se deu numa inversão qualitativa, onde os produtos manufaturados representados ali pela linha azul, que até o início do século XXI eram a maior parte da nossa balança comercial, eles começam a perder importância e, inversamente, os produtos básicos, que são essas matérias-primas extraídas diretamente da natureza sem passar por transformação industrial, minérios, commodities agrícolas, carne, elas vão assumindo o protagonismo do processo. Então, a gente vai dizer que o século XXI marca um crescimento das exportações brasileiras como sustentável da economia, mas como inversão de importância dos produtos primários, das matérias-primas, das commodities. no ano de 2009, que é o 2019, que é o último ano dessa série histórica, a composição, então, das exportações dos produtos básicos, ela tinha essa configuração, veja que a soja, os grãos de soja, ela sozinha correspondeu a 22% do total exportado, o petróleo bruto, óleo bruto de petróleo, 20%, minério de ferro, 19%, na sequência milho e carne bovina. Quer dizer, esses cinco produtos, soja, petróleo bruto, minério de ferro, milho e carne de boi, ela correspondeu a quase 75% das exportações dos produtos primários do ano de 2019, que mais ou menos reflete esse período mais recente. Então, reforça, como alguns poucos produtos, como soja, petróleo, minério de ferro, grãos e carne bovina foram os grandes responsáveis para esse chamado boom das commodities na economia brasileira. Essas outras figuras vão mostrar, então, a importância que a China teve nesse contexto. o gráfico na parte inferior da tela mostra os quatro principais destinos das exportações brasileiras no total e mostra que no ano 2000, por exemplo, nas barras em azul, a China representava algo em torno de 2% dessas exportações e chega no ano de 2020, 2021, a praticamente 30% das exportações brasileiras, assumindo um papel muito mais importante do que tinha os próprios Estados Unidos ou a União Europeia ou o próprio Mercosul. Então, certamente, a demanda chinesa foi central para essa reprimarização da economia brasileira e o mapa em cima de novo coloca os fluxos de exportação desse mesmo ano de 2019, especificamente do minério de ferro, na verdade, do ano de 2018, do minério de ferro que vai mostrar como essa exploração das commodities no Brasil tem um fluxo global e a importância que o fluxo para as exportações chinesas para a China assume nesse processo. Nesse sentido, nós estamos enfatizando que essa conexão numa demanda de commodities teve seus efeitos econômicos no Brasil, mas, sobretudo, ela permitiu que as frações de maior poder na definição dos rumos da vida no Brasil transformassem essa escolha pelas commodities num projeto também de continuidade dessa colonialidade e da guerra territorial que a gente vive. Uma expressão disso é o efeito comparativo entre o final do século XX e 2018 da área colhida com quatro culturas agrícolas muito importantes para o Brasil. Sendo as três primeiras a base da nossa alimentação, então arroz, feijão e mandioca, todas tiveram uma diminuição da área colhida, o que mostra que o Brasil abandonou a própria produção daqueles alimentos que são chaves para a alimentação do seu próprio povo e para a sua segurança e soberania alimentar e, por outro lado, substituiu essa agricultura em alguma medida pelo milho que vai se colocando também como uma cultura de exportação, mas, sobretudo, pela soja que cresceu 166% a área colhida substituindo boa parte das outras áreas de produção agrícola do Brasil. Então, é uma escolha que eu acho que a Cátia, a cacique Cátia foi muito feliz em chamar a atenção da importância da alimentação para a própria resistência do seu povo e, se a gente pensar no Brasil como um todo, a gente está abandonando a nossa alimentação tradicional, a produção dos nossos alimentos para produzir soja de exportação. Agora, isso teve efeitos espaciais importantes. Esses dois mapas comparativos também do ano 2000 e 2016 tentam chamar a atenção para três commodities importantes. A soja, que está representada por essas pontuações vermelhas, a mineração de ferro por essas pontuações amarelas e o rebanho bovino, o rebanho de gado bovino por essas manchas acidentadas. E as três espacializações analisadas mostram claramente que essa expansão da produção das commodities, não só da soja, mas da mineração e da pecuária bovina, elas também seguem esse fluxo histórico de avanço da fronteira agropecuária amazônica brasileira em direção à Amazônia, o que ajuda a explicar essa destruição das florestas e dos territórios tradicionais que vão sendo vivenciadas à medida que esse tipo de produção avança ou invade o território amazônico. Então, os efeitos disso chamam atenção em termos do que a gente vai chamar de uma fratura metabólica da relação sociedade e natureza e essas imagens, então, resgatando aquela imagem inicial que mostra como houve uma perda de floresta significativa na parte atlântica, litorânea do Brasil, que começa a se expressar de forma clara na imagem amazônica, como isso ganha visibilidade pelas queimadas, queimadas de floresta, que talvez é a expressão símbolo dessa fratura metabólica, mas ao mesmo tempo como isso está associado e a imagem maior tenta mostrar como as áreas de queimada que são essas manchas mais escuras estão profundamente ligadas à infraestrutura de estradas e ferrovias que vai se constituindo nessa invasão territorial, associadas à instalação de unidades hidrelétricas, essas formas triangulares no mapa representam as hidrelétricas que vão sendo construídas na Amazônia para geração de energia que, de alguma maneira, sustenta essa pilhagem territorial e as portas que foram mortas e a Kátia falou muito bem do impacto de uma construção de uma hidrelétrica na Amazônia pela expulsão do seu povo do território tradicional em função de uma dessas hidrelétricas e também pela instalação das agroindísticas de carne, dos frigoríficos, matadouros de carne que vai, de alguma maneira, industrializando a destruição da floresta pela presença da pecuária extensiva. Então, esses elementos todos têm ganhado visibilidade global pelo impacto ambiental, mas o que a gente quer chamar atenção aqui é que o impacto não é meramente ambiental, mas ele é parte dessa ofensiva contra os povos que se materializa então na invasão territorial e ao mesmo tempo num processo de extrema violência. Esse mesmo mapa aqui agora da Amazônia nas áreas em vermelho reafirma a área que foi desmatada já desde o final do século passado, mas esses círculos de diferentes tamanhos representam o número de assassinatos de pessoas da região vítimas desses conflitos territoriais, dos conflitos agrários. Então, cada bolinha dessa representa uma quantidade de pessoas que foram assassinadas nesse processo de invasão territorial e de destruição da floresta. As imagens do lado esquerdo da tela representam um desses momentos trágicos de violência contra indígenas e camponeses na invasão dos territórios que se deu justamente na região conhecida como Eldorado dos Carajás onde 21 camponeses foram assassinados no dia 17 de abril de 1996. então hoje dia 18 de abril nós estamos numa data entre duas datas extremamente importantes para essa luta de resistência amazônica. No dia de ontem tem uma série de manifestações de resgate da memória desse assassinato de camponeses que de alguma maneira ficou bastante conhecido e marca um dia de luta camponesa um dia internacional da luta camponesa e amanhã dia 19 de abril também o dia que tradicionalmente os indígenas incorporaram como um dia de manifestação de luta e que tem protagonizado uma série de manifestações a Kátia falou bastante sobre isso então acho que é um momento muito rico para a gente estar debatendo sobre essas questões de como esse processo histórico de colonização e de persistente colonialidade impacta do nosso território e os povos que aqui habitam trazendo destruição violência e que ao mesmo tempo motivam uma luta de resistência que permite não só sobreviver mas apresentar alternativas paradigmáticas para o futuro e aí eu passo então a palavra para o Bruno que vai entrar nessa segunda parte da exposição apresentando mais elementos dessa resistência e dessas possibilidades que a luta social nos apresenta muito obrigado e Bruno fique à vontade obrigado Fernando acho que a primeira questão que a gente tem que pensar é do lugar que a gente está falando a Amazônia que não é qualquer lugar mas principalmente que a gente está num sistema vivo que é a terra e esse sistema vivo tem um metabolismo um metabolismo que necessariamente qualquer dinâmica de consumo excessiva em um determinado lugar do planeta pode gerar expropriação das energias vitais de povos em outro lugar do planeta então o que a gente tem visto só para fazer uma síntese do que o Fernando está falando é que esse crescimento da urbanização não só na China mas também no Sudeste Asiático mas também nos Estados Unidos em outros países gerando uma demanda por bens primários absolutamente absurda se consumiu durante 10 anos no século XXI mais do que 100 anos do século XX de concreto por exemplo para a gente ter uma noção da demanda de produtos primários que essa dinâmica de crescimento chinês e de outros países produz mas isso para a Amazônia significa sacrifício por quê? porque a expropriação concreta do território da Katia por uma empresa de mineração que precisa levar o ferro para que esse ferro vire as vigas que vão fomentar a urbanização em determinadas cidades na Ásia então há uma relação direta entre essa dinâmica de expansão capitalista que se escolheu em determinadas partes do mundo as escolhas que as nossas elites fizeram de exploração das commodities única e exclusivamente como caminho único de desenvolvimento e a expropriação dos povos porque para produzir commodities é preciso transformar bens comuns em mercadoria ou seja é preciso transformar uma aldeia indígena em um garimpo é preciso transformar um assentamento de reforma agrária em uma fazenda é preciso transformar um território quilombola em um campo de soja então sempre esse processo se dá com violência como o Fernando muito bem mostrou o mapa aqui então para a gente inverter um pouco a lógica e dizer que essa expropriação de larga escala que a Amazônia historicamente viu e a gente está chamando no livro de guerra que os povos chamam de guerra nós continuamos em guerra essa guerra aos povos ela não se dá num lugar qualquer hoje a Amazônia dos sete grandes ciclos que sustentam a vida no planeta ela controla cerca de quatro então ela tem uma dinâmica metabólica climática que é fundamental para que o planeta continue planeta para que esse sistema vivo continue vivo então essa expropriação de larga escala ela não coloca só em risco a Kátia ela não só coloca em risco a Rosane ela não só coloca em risco o Fernando eu ela coloca em risco todos nós então é diante dessa responsabilidade que significa falar de Amazônia que a gente precisa torná-la o centro do mundo não só pela sua biodiversidade mas principalmente pelos seus povos aí o Fernando pode essa imagem só para vocês terem uma noção essa é a mina de Carajás que tira minério que atravessa o território da Cacique Kátia na sua circulação e essa é a maior mina até um tempo desse era a maior mina não sei se ainda é a maior mina de ferro a céu aberto do mundo então a gente não está falando de qualquer exploração essa empresa que explora esse lugar aí em 23 anos até mais ou menos o início do século 21 expropriou cerca de 1 bilhão de toneladas desse território a partir de 2016 em 23 anos ela vai explorar 6,5 bilhões de toneladas então o ritmo dessa expropriação desculpem a palavra ele é insano ele não suporta a vida então o metabolismo desses negócios da mineração o metabolismo desses negócios da soja que o Fernando muito bem mostrou é o metabolismo da morte então isso ficou claro acho que na fala da Kátia e da Rosane pode passar Fernando então para a gente passa aí por favor para a gente inverter um pouco a lógica o Brasil que é esse mapinha que vocês estão entrando em contato ele sempre foi pensado por essas regiões que não são coloridas e aí a gente tem essas regiões coloridas já explicadas pelo Fernando que são as terras indígenas as terras quilombolas os assentamentos agrários que seguram que seguram a floresta em pé e o Brasil nunca foi pensado a partir desses lugares a provocação que a gente sempre faz é porque o Brasil não é pensado a partir do saber desses sujeitos que seguraram a região que hoje é fundamental para o equilíbrio climático do planeta pode passar Fernando e aí a gente começa a pensar numa informação muito importante para a gente compartilhar aqui que está lá no nosso último capítulo do livro é que a Amazônia ela não é só uma floresta na verdade a floresta não é só floresta a floresta é fundamentalmente um saber sem saber dos povos não tem floresta e aí a prova disso é que se a gente for pegar os tempos que formam a Amazônia a gente tem o tempo geológico de 70 milhões de anos mas a floresta em si ela só se forma depois da última glaciação que é entre 13 a 18 mil anos atrás que já formada a cordilheira dos Andes com a glaciação a água do planeta estava em estado sólido então a Amazônia era uma savana não tinha umidade quando acaba a glaciação a água degela vira em estado líquido e se forma essa bacia sedimentar como a floresta tropical que é a Amazônia só aqui a informação que a gente quer passar é que existia gente indígena na Amazônia há 19 mil anos lá na Colômbia na Amazônia colombiana existia pessoas na Amazônia vivendo aqui no Pará há 11.200 anos né há 8.600 anos lá na Serra da Casa de Carajás lá onde eu mostrei vocês viram aquela foto da mãozinha dizendo não né para a mineração ali tem gente há 8.600 anos né tem gente há 8.500 anos no estado do que a gente chama aqui de Rondônia né 7.000 anos no médio urinoco 5.000 anos na maior ilha fluvial do planeta que é a ilha do Marajó então não era uma ocupação dispersa era uma ocupação integrada e essa ocupação integrada fez com que não só nós mas vários cientistas renomados do mundo inteiro né tenham atentado para isso a Amazônia é uma formação de seus povos o manejo dos povos indígenas o manejo da 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 de todos esses ancestrais né forjou a Amazônia né e aí a gente vai trazer algumas questões para mostrar e talvez provar isso né pode falar pode passar a gente tem diversas florestas plantadas a Kátia da Sik Kátia mesmo a base né da de sustentação da sua odeia é a coleta da castanha assim como ela ela diversifica também mas é muito importante a coleta da castanha e esses castanhais são plantados há 5 10 mil anos atrás por outros ancestrais que vieram antes da Kátia e que hoje ela né constrói né a sua vida em torno dessas florestas plantadas assim como os castanhais da região que Kátia vive várias outras regiões da Amazônia foram plantadas pelas populações tradicionais cerca de 12% dos solos da Amazônia são solos de terra preta de manejo indígena né são várias as plantas domesticadas na Amazônia né aqui a gente pode falar diversas né o cupuaçu o bacuri o guaraná né o Fernando também tem um trabalho denso sobre o cacau né enfim a a a domesticação de diversas eh eh plantas é fundamental inclusive pra que hoje a gente tenha né uma diversidade na alimentação e o que é o elemento fundamental da Amazônia é que um hectare de floresta produz cerca de 30 a 34 toneladas de biomassa por ano só sozinho sem nem se preocupar com o manejo sem ninguém só a floresta ela produz 34 mil eh 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 34 toneladas de biomassa né isso é vida isso é liberdade isso sempre foi liberdade pros povos indígenas né né a floresta sempre foi um horizonte eu diria mais do que liberdade de emancipação aos povos eles não precisavam ficar presos a dinâmica de contratos de trabalhos porque eles sempre tiveram a floresta como seu horizonte de emancipação a floresta né como o Cate muito bem fala a floresta produz autonomia pra aldeia da Cate e e essa autonomia é produzida há 19 mil anos na Amazônia né então isso é importante dizer então que a floresta que isso que a gente chama de Amazônia que é tão fundamental pro planeta inteiro é uma região que é precisa ser pensada a partir do saber dos seus povos sem esses povos a Amazônia não existiria pode passar então por que a gente reivindica a Amazônia no centro do mundo primeiro já que a gente está na universidade né a gente precisa construir uma crítica ao que a gente chama de modo de produção da universalidade o que a gente a a os saberes da destruição eles se tornaram universais por exemplo a engenharia né a engenharia para um povo indígena ela pode significar destruição né remanejamento como Cate saiu do seu território ancestral por uma barragem a barragem de Tucuruí pra ir pra um outro lugar né e sofreu muito nesse processo então a gente conseguiu universalizar os saberes da destruição mas a gente não conseguiu universalizar os saberes da vida que são esses povos que resguaram então a gente precisa mostrar que o saber da Cate o saber da Rosane o saber de outras lideranças indígenas eles têm implicações globais né não é só a ciência que tem implicação global o saber desses povos precisa ter implicações globais e aí a gente precisa se reconectar nossa memória ancestral como diz o Krenak né um grande líder indígena aqui do nosso país o Ailton Krenak o futuro é ancestral por quê né porque a gente precisa se reconectar com essa história que nos deu a Amazônia né e aí pensar também horizontes éticos desses saberes que nos legaram a Amazônia ou seja o nosso livro é uma espécie de convite à escuta desses povos sem a escuta desses povos não tem mudança significativa né nas dinâmicas mundiais do capitalismo pode passar Fernando por favor e aí eu queria dialogar um pouco com esses horizontes éticos já que a gente está falando muito dessa questão indígena dos horizontes indígenas né pra gente imaginar com eles não contra eles né porque para as diversas populações indígenas isso pode soar estranho pra nossa pro público que está assistindo que está ouvindo mas a humanidade não se restringe aos humanos né a humanidade há humanidade nos outros seres né e se há humanidade na floresta se há humanidade no rio se há humanidade na montanha a relação entre seres é uma relação recíproca de complementariedade de comunidade de respeito não uma uma relação de dominação como fez a sociedade ocidental né eu vou dar o exemplo de um povo Anil de um amigo muito querido indígena venezuelano chamado José Quinteiro que ele ele define o horizonte ético do seu povo em três pontos ele fala assim nós emergimos do mundo então a gente não pode caminhar contra o mundo a gente tem que caminhar com o mundo ele diz assim todos têm um fazer então não há hierarquia entre fazeres o fazer de uma abelha é tão importante quanto o fazer de um humano e aí o último é tudo se corta e se compartilha porque nós somos seres incompletos segundo eles então se a gente não fizer comunidade a gente não consegue viver nessa no mundo né e na língua Anil não existe a palavra ser só a palavra fazer justamente para não ter hierarquia entre seres então na língua Tupi que é a principal língua dos indígenas brasileiros né a gente não tem tempo verbal o verbo está no substantivo o tempo está nas coisas na língua G da Kátia eu sempre falo isso porque é importante o sentido de grandeza é o sentido de ancestralidade não de tamanho né na língua as palavras quase todas terminam na palavra T-A-W-A que é casa as palavras levam eles de volta para casa o que eu estou querendo dizer é que esses povos eles nos fornecem outras formas de imaginar e de perceber e de pensar o mundo esses saberes com a floresta com né a diversidade foram que forjaram a Amazônia então a gente diz que há uma relação direta entre diversidade étnica e diversidade ecológica né se hoje a preocupação planetária é com a ecologia é com a com a diversidade com a biodiversidade amazônica então resguardem também a diversidade étnica porque sem ela não tem diversidade biológica nem tem diversidade ecológica pode passar também e aí a gente finaliza dizendo que esses povos eles têm horizontes não só para o Brasil mas para o mundo as práticas deles carregam uma agenda política e teórica para nós primeiro isso é uma ideia do professor Carlos Falto Porto Gonçalves que escreveu o livro conosco todo o ocidente as esquerdas ocidentais se organizam pelo princípio da revolução francesa de igualdade liberdade fraternidade né uma marcha na década de 90 no início da década de 90 na Amazônia duas marchas que seguiram da Amazônia a capitais de países panamazônicos tinham as seguintes insígnias não era liberdade igualdade fraternidade era território vida e dignidade a gente acha que essas insígnias que está muito claro na demanda dos povos faz a gente pensar em outros horizontes para nós porque território significa sem a garantia da autonomia do território a crente que a TG o povo a crente que a TG desaparece vida vida no sentido mais pleno do termo não só a vida humana a vida humana é não humana né e dignidade como uma forma de eu poder viver a minha diferença então essa esses horizontes que se anunciam aí fazem a gente pensar que nós temos diversas diversos horizontes políticos a caminhar né por exemplo as autodemarcações indígenas que significa os indígenas não esperam mais o estado para demarcar os seus territórios eles autodemarcam os seus territórios né a gente precisa criar formas de reconhecimento jurídico disso né as nossas nações são consideradas mononacionais mas a gente está falando de mais de 200 povos indígenas que vivem no Brasil cada um povo indígena é uma nação então a gente como na Bolívia como em outros países da América Latina precisa reconhecer a nossa condição de estado plurinacional né a gente precisa começar a parar também de pensar essa ideia de desenvolvimento que a gente já está cansado de ouvir né e os povos já estão falando de alternativas ao desenvolvimento né essas frentes que Fernando muito bem colocou a soja o boi o ferro são frentes que masculinizam o espaço o espaço dessas frentes é masculino porque os trabalhadores são masculinos né as frentes são masculinas e as mulheres indígenas mostram outra forma de produzir espaços com cuidado não com destruição né e a gente precisa começar também não só pensar em direitos humanos mas também pensar como pensam os povos indígenas como está inclusive em algumas constituições de alguns países na América Latina os direitos da natureza porque às vezes sem uma paisagem não há vida às vezes uma montanha é fundamental para a existência ela é inclusive a energia vital do povo então a gente precisa dizer que a natureza também tem direitos não só os humanos né e a gente sair dessa racionalidade do supermercado né porque a gente a gente sempre pensa a nossa construção de vida a partir da compra e as sociedades indígenas estão mostrando que é preciso construir autonomia no território né e aí a gente sair da economia à vida então eu sei que talvez eu tenha falado demais mas é um convite à reflexão que não não sou eu nem o Carlos Walter nem o Fernando que está fazendo é a ancestralidade desses saberes né tão potentes que nos indicam outras formas de caminhar para além da expansão das comodidades para além da destruição da floresta para além né das queimadas para além né do atravessamento dos territórios então esses saberes precisam ser colocados no centro do mundo para que a gente consiga ainda ter mundo é isso obrigado obrigado Maísa novamente pelo convite e a gente fica disponível para o debate thank you very much Katia Bruno and Fernando question and answer obrigado Fernando obrigado Bruno obrigado Kátia eu gostaria de convidar o professor Rogério da UFIS para fazer perguntas e fazer comentários senhor Rogério e senhor tenha a palavra bom dia aos colegas né que falam aqui deste lado do mundo boa noite aos colegas que nos escutam lá da China né aliás muito feliz em saber que a nossa audiência neste momento é de mais de mil pessoas né a partir da da rede social chinesa é eu sou o professor Rogério Faleiros eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo do PTGTS e temos já uma parceria com os colegas chineses da Lingnan University da Southwest University a e com o movimento da nova reconstrução rural chinesa há mais de uma década né e eu queria parabenizar a todos pela pela apresentação é e eu vou começar dizendo que eu falo aqui de Vitória a capital do Espírito Santo e indicar para os colegas chineses que eu estou a mais de três mil quilômetros de distância né das falas que me antecederam para que vocês tenham a dimensão do que é o Brasil e o quão esse Brasil ele é desconhecido para os próprios brasileiros né nós somos aqui é é brindados né é agraciados com o vídeo da Rosane a fala da Cátia que me tocou profundamente e com a apresentação do Fernando e do Bruno e acho que elas me deram a dimensão de como o Brasil ele é desconhecido né na sua no seu caráter e aí parafraseando uma fala do Bruno né no seu caráter plurinacional no seu caráter de diversidade e o quanto esses saberes precisam ser reconhecidos né na busca de novas alternativas né nesse sentido as minhas questões são meramente de perspectivas para o futuro né e começo com a Cátia perguntando quais são as suas expectativas em relação ao governo Lula que ora se inicia é fato que ele abre uma outra qualidade um outro espaço de diálogo em relação ao desgoverno anterior parafraseando aí uma fala do vídeo da Rosane né mas ainda assim é um governo que está imiscuído em muitos interesses em múltiplos interesses né para o Fernando e para o Bruno eu vou fazer uma questão também em termos de perspectiva mas vou fazer conjuntamente se vocês puderem comentar primeiro agradecer muito pela apresentação pela riqueza de dados apresentados e também pela riqueza visual tá Fernando da sua apresentação porque ela ela foi pontuando né o movimento ocorrido no Brasil nas últimas duas ou três décadas né e nesse sentido nós tivemos na semana passada uma visita do presidente Lula ao presidente Xi Jinping né na China é uma visita é me parece estratégica para ambos os países no sentido de uma reaproximação a partir da destruição de canais também elaborada pelo governo anterior mas a minha pergunta Fernando e Bruno é o seguinte você trouxe Fernando um dado muito importante que é o fato de que crescimento galopante muito expressivo da participação chinesa como destino das exportações brasileiras né ou seja o Brasil tanto pelo minério de ferro quanto pela soja vou ficar nesses dois produtos especificamente ele é um país que hoje é estratégico para os interesses do crescimento chinês que é um crescimento aí acentuado a média de crescimento chinês entre 1979 e 2010 ela é em cerca de 10% ao ano na média né então crescimento talvez inédito na história do capitalismo é e a minha pergunta é se essa aproximação ela não tende a recrudecer a aumentar essa forma de inserção do Brasil na economia mundial não é o Brasil é um país que do ponto de vista das contas públicas depende cada vez mais da exportação de commodities é um país que passa por um processo aberto e talvez o processo mais de maior ampla escala de desindustrialização do mundo né então o Brasil hoje ele se coloca numa posição internacional é muito mais dependente do que foram no passado porque se entendermos que essa aproximação significará o recrudescimento o aumento da exportação de commodities aí é a gente vai no sentido bastante contrário ao que planteou o professor Bruno né Bruno nos coloca a questão de que este sistema ele produziu uma ruptura na dinâmica metabólica da Amazônia né uma desarticulação do meio é da interação do homem com a natureza né porque nas culturas dos povos indígenas né homem natureza eles estão imbricados na sua cosmologia né então se formos por aí a gente vai ter muita dificuldade de pensar em outros paradigmas para além da técnica e da tecnologia e da ciência do branco né a gente precisa de fato é claro que hoje no ponto de vista da geopolítica mundial nós estamos num período bastante caracterizado por muitas instabilidades mas minha questão para o Fernando e para o Bruno é nesse sentido de que se essa aproximação com a China ela pode significar um recrudescimento de um modelo que parece vivificar a todo momento a acumulação primitiva de capitais né aquilo que o Fernando chamou de espoliação acredito que muito inspirado pelo David Harden né então é nesse sentido as questões que eu coloco mais uma vez parabenizando as apresentações que foram assim muito ilustrativas inclusive para nós brasileiros né muito ricas né em termos de diversidade e deixar aqui o meu abraço a vocês e também um abraço aos colegas que nos assistem lá da China e de Hong Kong muito obrigado temos um outro convidado o convidado é que se chama Rita você está aí por aí Rita Rita por favor pode falar da Ilândia não é por favor poderia se apresentar ele está na Tailândia dando diversidade meu nome é Vitor Karunan eu sou da Índia eu sou antropólogo estou especializada no estudo de povos indígenas muito obrigado Fernando Bruno e a todos por suas apresentações excelentes vocês nos ajudam a entender a situação do que acontece no Brasil especialmente a luta dos povos indígenas e ressoa bastante com as lutas que nós vivemos aqui na parte sul e este da Índia bem há duas perguntas principalmente sobre conhecimento indígena a Kátia Fernando e o Bruno falaram sobre essa parte de conhecimento de sabedoria que os povos indígenas possuem durante várias e várias gerações a minha pergunta como que vocês estão documentando tudo isso como que está sendo preservado este conhecimento e a sabedoria indígena primeiro faço a pergunta para o Fernando e Bruno nós como acadêmicos estudantes pesquisadores e daí por diante estamos ajudando as pessoas dos povos indígenas a documentar este conhecimento estes saberes e como que vai ser armazenado isso é muito importante como vocês disseram ter conhecimento local sabedoria saberes colocar isso de uma expor isso para as pessoas colocar isso numa discussão sobre mudanças climáticas que afeta muitos povos e com o qual nós estamos confrontados nos dias de hoje Kátia a pergunta para você você falou sobre isso nós temos grandes desafios em termos de como transmitir este conhecimento e a experiência dos mais velhos para os jovens este desafio que acontece também 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 aqui na parte sudeste dos países asiáticos como que estes conhecidos são assimilados dentro desse sistema capitalista para que os jovens também possam fazer parte da nova tecnologia da internet do novo mundo e eu estou vivendo por exemplo nas vilas nas florestas saindo das grandes cidades o que nós estamos fazendo em termos de facilitar o diálogo entre as gerações entre os mais velhos e também os mais velhos de outras comunidades com os jovens desses países temos experiências na Tailândia onde estamos tentando utilizar o conhecimento que nós possuímos tentando construir o conhecimento orgânico entre os grupos indígenas aqui e nesses diálogos entre os mais idosos e os mais jovens muito obrigada eu sei que este é um processo no qual os jovens precisam se tornar líderes futuros nos povos indígenas Obrigada as pessoas as oradoras a responder as perguntas Kátia você é a primeira vou responder a pergunta do professor que ele diz que eu espero desse governo Lula como eu vejo eu vou responder como eu vejo como nós se via no governo anterior no governo antirracista anti-indígena então eu vejo assim o povo desesperado procurando algo não só o povo mas como o povo indígena a gente já no desespero eu vejo que o governo Lula vem dar uma acalmada dando oportunidade para os indígenas ocupar cadeira o que eu espero é que esse indígena hoje indígena não venha só esquentar cadeira mas que seja ocupando o espaço de verdade é o que nós indígenas esperamos que durante esses quatro anos seja uma alavancada para que o povo indígena ele tenha essa oportunidade de mostrar o seu conhecimento mostrar a sua experiência esse conhecimento esse saber que eles têm essa intimidade esse intercâmbio com a floresta que nós temos uma farmácia verde vários alimentos saudáveis o que nós esperamos oportunidade que o nosso alimento saudável que o indígena passa pela mão do indígena chega até a mesa dessas pessoas um alimento saudável sem o agrotóxico e sem usar veneno então assim o que nós esperamos é mostrar que nós indígenas nós temos conhecimento nós temos uma sabedoria que antes nós não entendíamos que existia morte nós entendíamos que o povo morria por causa da velhice mas só que nós hoje entendemos que com tanta contaminação nos alimentos os jovens os indígenas jovens estão indo muito cedo e essa geração ela tem mudado o que nós esperamos do governo Lula é essa oportunidade de nós mostrar o nosso conhecimento com sabedoria e que nós indígenas queremos ser indígena empreendedor indígena empreendedor mas trabalhando com sabedoria mantendo a floresta como nós mantendo desde muitos anos atrás desde séculos décadas milênios é essa continuidade que queremos mostrar para a sociedade que nós somos uma nação queremos mostrar também que nós temos capacidade e a pergunta do outro professor que esse jovem como nós vamos inserir o jovem é que o jovem mantenha sua identidade como indígena mantenha sua resistência que ele saiba a sua identidade a história do seu povo e estudar se capacitar não esquecendo a sua cultura a sua origem não esquecendo que eles têm obrigação de proteger o seu território proteger a floresta mas que eles possam estudar buscar conhecimento e devolver para a comunidade ampliando o conhecimento com a comunidade ampliando o conhecimento indígena do saber do ancestrais com o conhecimento do branco com a nova tecnologia que não podemos hoje viver sem os dois conhecimentos porque querendo ou não a internet já está dentro da comunidade queremos usar essa internet para que sirva de pesquisa nós estudar se aprofundar o nosso conhecimento eu creio que nós vamos usar saber usar e é isso que nós vem reforçando que o jovem eles não seja trabalhar como antigamente como o nosso povo trabalhava como trabalho escravo mas que ele seja o dono que ele seja o chefe que eles possam determinar conhecimento por exemplo aqui na minha aldeia eu tenho hoje um laboratório de disseminação de criação de pago eu não quero que meus filhos sejam o trabalhador de como mão de obra barata mas que ele seja o dono que ele seja o chefe e que esse essa criação ela possa se multiplicar e que sirva de exemplo para outros indígenas para outros povos e tudo que eu faço aqui a seminação do peixe que o próprio indígena venha criar o seu peixe a paca aumentar a produção da abelha eles explorar o próprio território mapeando o seu território conhecendo o seu território essa é a nossa visão esse é meu pensamento de preparar o próprio indígena como geólogo antropólogo historiador né engenheiro indígena formar indígena para que eles venham cuidar do território e nós podemos ser indígena empreendedor com comida saudável com alimentação saudável o que nós aprendemos com nossos ancestrais que temos essa continuidade de manter uma Amazônia saudável salvar a Amazônia porque a Amazônia ela clama assim como nós estávamos desesperados e clamando e o que eu espero que o governo Lula o presidente Lula não venha só ficar na conversa que ele chame nós para uma uma escuta ele ouvir nós ele ouvir o que nós queremos falar e que nós teremos essa ligação com o presidente Lula porque nós sabemos né também que nós somos nós estamos de passagem e que um dia nós vamos embora e assim como o presidente também vai mas que esse presidente ele venha marcar a história do Brasil como ele está marcando que é o único presidente que nos está ouvindo que está nós estamos levando a nossa fala e que ele abraçou nós é um presidente que vestiu a nossa camisa que está escutando né as nossas dores o nosso clamor e que a nossa última oportunidade que venha um presidente depois do Lula que seja também esse presidente que nos escuta é que acaba com esse genocídio e que esse presidente não aceita a barragem que esse presidente também dá uma parada nessa mineração que nós não queremos mais nossa terra fragmentada nós não queremos também ser um atraso para o Brasil para país nenhum mas que valoriza o que nós temos aqui porque nós ficamos só olhando o trem passando com minério nós ficamos olhando a nossa a madeira indo embora nós ficamos olhando o nosso ouro passando aí e nós ficamos aqui só estupando o dedo vamos dizer assim os nossos produtos saindo do nosso Brasil saindo da nossa terra a preço de banana queremos ser valorizado que valoriza nossos produtos que valoriza nossa história que valoriza nós como liderança e também que existe lei para parar parar de matar a liderança parar de explorar nossa terra é o que nós esperamos desse novo governo desse novo presidente que ele venha dar uma parada de verdade é o que nós estamos precisando chega de explorar nosso território chega de morrer indígena chega de nós não ser reconhecidos de nós não entrar debaixo desse guarda-chuva chega de nós pegar sol e chuva queremos também entrar debaixo desse guarda-chuva queremos ser inserido na sociedade não queremos ser só ouvido ou ser só contar de história nós queremos ser a história viva porque nós somos a história viva essa é a minha palavra essa é a minha resposta para os professores para os professores quem está nos assistindo queremos ser ouvido nós existimos ei para aí nós estamos aqui eu quero falar eu quero ser ouvido eu quero que a minha voz atravessa esse mundo que chega a todo mundo que escuta nós somos um povo que existe nós somos um povo nós somos a resistência vamos nós todos nos países dar mão vamos falar com sinceridade vamos dar mão um para o outro vamos acabar com esse preconceito com esse racismo mas começando de nós a si próprio nós trabalhar com isso dentro de nós porque chega de preconceito chega de racismo nós somos um povo nós temos sangue que corre na veia nós precisamos dar mão nós precisamos nem que não falamos a mesma língua mas precisamos respeitar porque o respeito hoje em dia acabou mas esse respeito ele pode voltar a ser fortalecido quando nós estamos aqui respeitando o outro e falando a mesma língua sentindo a mesma dor sentindo entendendo o pensamento a fala de cada um e que hoje a nossa fala ela fica guardada na memória fica guardada nos corações muito obrigado pela oportunidade mas é essa a minha visão de coração que eu estou falando vamos se ajudar vamos se respeitar primeiro lugar me respeita que eu te respeito muito obrigado muito obrigada Kátia muito obrigada Kátia antes de passar a palavra para Bruno e Fernando eu quero que a gente leia a pergunta do colega Vitor no Equador nós temos um desafio semelhante ao do Brasil de construir um Estado plurinacional e uma sociedade intercultural isso já está na Constituição da República mas o principal desafio é ter acesso ao governo para aplicar isso às políticas sociais e econômicas qual é o processo alternativo às políticas neoliberais que está sendo proposto pelo governo Lula por favor Fernando e Bruno é a vez de vocês bom eu vou vou começar tentando dialogar com as questões que foram apresentadas e depois na sequência o Bruno também né bom quero agradecer todas as perguntas acho que elas perguntas não né questões que foram levantadas para a gente poder seguir nesse diálogo todas muito pertinentes e importantes né é professor Rogério então muito obrigado aí pelas suas considerações e me parece que você coloca uma questão central para esse grupo ampliado que nós estamos aqui né entre boa parte entre Brasil e China que coloca essa questão de fundo né que é como as relações Brasil-China econômicas comerciais políticas impactam esse processo e podem apontar de fato em uma outra direção né eu acho que esse é um debate fundamental e não simples né extremamente complexo no contexto não só chinês brasileiro atual mas no contexto global no qual nós estamos inseridos né é de qualquer maneira nós temos uma reflexão nesse livro que a gente apresentou em que nós mostramos é claro o livro foi escrito ainda durante o governo Bolsonaro então a gente não está analisando esse momento mais contemporâneo com a nova vitória do mas uma das coisas que a gente apresenta ali no livro é que olhando a partir de onde estamos olhando existia claramente uma conexão entre a escolha das commodities como sustentáculo econômico mesmo durante os governos progressistas do Lula e da Dilma e o autoritarismo bolsonarista né é claro que quando a gente analisa os dois governos separadamente os do PT e do Bolsonaro a gente vê uma diferenciação muito grande entre eles né é mais com um autoritarismo e uma como foi dito aqui um governo totalmente anti-indígena né assumida pelo Bolsonaro mas o que nós tentamos mostrar no livro que de alguma maneira existe uma conexão estrutural entre eles porque a escolha das commodities da exportação das commodities como a nossa solução econômica ela nos leva necessariamente ao autoritarismo em função que ela precisa de uma apropriação expansiva crescente de territórios de recursos e que necessariamente vai levar à destruição ambiental a guerra contra os povos ou seja tudo isso que nós falamos aqui ele tem raiz estrutural na longa história de formação brasileira mas ela se aprofunda no século 21 com a desindustrialização e a escolha das commodities e ela necessariamente implica em autoritarismo porque é impossível você pensar em seguir expandindo a produção de commodities e exportação de commodities sem continuar um avanço destrutivo sobre o território e seus povos né então fundamentalmente a mensagem se a gente quer lutar para interromper essa destruição né nós precisamos sair desse consenso das commodities e não podemos achar que a solução para o desenvolvimento econômico do Brasil é uma expansão contínua da exploração de minério de ferro de soja de pecuária porque isso necessariamente vai levar à destruição da Amazônia por mais que o governo queira reconhecer a importância dos povos criar política elas vão estar sempre secundarizadas em alguma medida a pressão econômica vai levar a novo ciclo de autoritarismo como a gente viu no período do Bolsonaro né então esse é o diagnóstico nesse sentido nós temos que dizer se o o governo atual de fato quer avançar no sentido de reconhecer os direitos desses povos preservar a Amazônia precisa necessariamente criar os mecanismos de participação política de escuro mas precisa mudar o caminho econômico do nosso país e a gente precisa se libertar de nos colocar no mundo como um mero exportador crescente de matéria e energia como tem sido feito e aí eu acho que a relação com a China ela é fundamental nisso porque ela vai apontar em alguma medida a direção então claro não sou especialista no estudo dessas relações econômicas e tal mas eu acho que uma questão é muito clara os interesses econômicos dentro do Brasil que apoiam essa relação com a China como exportador de matérias-primas eles são muito fortes muito organizados politicamente não só em nível de espaço no poder legislativo no poder executivo mas também em termos de mídia de grandes corporações que influenciam as dinâmicas políticas econômicas nacionais então o enfrentamento a esses interesses passa pela nossa capacidade de organização e resistência política não só dos povos indígenas mas do conjunto dos camponeses trabalhadores da sociedade mas ao mesmo tempo passa também por um diálogo global com grupos que se preocupam com essa dimensão do processo então eu acho que esse tipo de diálogo que se apresenta ele tem que mostrar que é o diálogo desde a sociedade civil desde os diferentes grupos é fundamental para colocar em questão o tipo de relação que se espera construir entre países como Brasil e China que não pode ser pautada simplesmente por aprofundar essa posição subalterna do Brasil independente economicamente das exportações pelas suas implicações em termos de colapso metabólico e fratura social que diz respeito não só a nós mas ao conjunto de todos aqueles que querem construir um mundo em outras perspectivas efetivamente emancipatórias então eu acho que não é a relação em si de Brasil e China mas é em que rumo ela vai em que medida ela não seja capturada no caso brasileiro só pelos interesses das grandes corporações do agronegócio e da mineração mas sim isso que a Kátia cobra muito bem que o governo Lula precisa ouvir de fato e abrir um diálogo com os povos do campo eu acho que isso também tem que se dar nas relações bilaterais globais os povos tem que ter espaço de se manifestar sobre o sentido do tipo de relação econômica inclusive que está se construindo esse país me parece que é um debate extremamente rico e que esses fóruns da sociedade civil podem de alguma maneira acumular reflexões para além do ambiente acadêmico mas de fato abrindo possibilidades de diálogo nesse sentido em relação a questão que o Vitor nos coloca muito importante também eu queria chamar atenção para duas coisas sobre a preocupação de como esse importantíssimo conhecimento indígena está sendo de alguma maneira registrado documentado e como a universidade tem apoiado eu acho que assim na academia brasileira os estudos antropológicos já são bastante antigos no sentido de documentações e tal mas eu acho que a novidade que se apresenta é sobretudo do final dos anos 90 para esse século 21 é o protagonismo que os próprios sujeitos desse conhecimento vem assumindo no sentido também de fazer essa documentação e essa divulgação para além das suas comunidades específicas eu acho que o caso da Rosane que esteve aqui conosco infelizmente poderia até falar mais no debate mas participou pelo vídeo é um caso emblemático de uma indígena antropóloga ela se apresentou dessa forma ou seja é uma pessoa uma mulher indígena que conhece que tem acesso a esse conhecimento pelo seu contato com o seu povo e a sua ancestralidade assim como a Kátia que aprendeu muito com seu pai com sua família como disse aqui mas ao mesmo tempo a Rosane teve acesso à universidade se formou como antropóloga e consegue de alguma maneira mesclar essa preocupação científica da documentação do registro acadêmico desses conhecimentos mas sem perder a sua própria identidade e a sua relação com esses saberes a partir de alguém que é vamos dizer própria dessa visão de mundo eu acho isso extremamente importante e eu acho que temos um movimento esse movimento do protagonismo que os povos indígenas têm buscado no Brasil em alguma medida ele passa também por eles se apropriarem de ferramentas da academia e da própria das artes da produção de filmes documentários a partir deles próprios dos seus oleares o que é extremamente relevante para a gente não só documentar no sentido acadêmico restrito mas no sentido de colocar isso em debate intercultural e desculpa enfim e finalizando eu acho que a universidade tem contribuído de alguma forma ao se abrir para esses povos indígenas camponeses terem maior acesso à universidade não por mérito da universidade mas como reflexo dessa luta dos próprios povos que tem forçado a universidade a criar mecanismos específicos no Brasil para para facilitar ou garantir facilitar não para garantir o maior acesso acesso das populações indígenas camponesas como estudantes e agora como pesquisadores e professores reconhecendo uma negação histórica disso que criou barreiras que precisam ser desconstruídas para terem mais acesso mas não só garantir o acesso à universidade mas a universidade se reconhecer que ela precisa internalizar a interculturalidade porque também não é só abrir as portas para um indígena vir estudar na universidade e a universidade querer formatar o seu pensamento negando o seu pensamento originário então eu acho que a universidade se abrir epistemologicamente a presença desses sujeitos e politicamente a presença desses sujeitos na universidade é também parte dessa luta que eu acho que é uma forma como nós não indígenas na universidade podemos de alguma maneira contribuir passo para o Bruno se eu conseguir responder obrigado Fernando obrigado pelas perguntas eu vou tentar ser breve primeiro o Rogério acho que o Fernando já anotou alguns pontos mas eu queria aprofundar só essa relação direta entre expansão de commodities e autoritarismo eu finalizei uma pesquisa agora e vou lançar um livro chamado Geografias do Bolsonarismo que eu acompanho um pouco essa dinâmica e aí quando se expande a soja quando se expande a mineração quando se expande o gado quando se expande o milho quando se expande a cana e todas essas commodities se expande também o modo de pensar o mundo se expandem as festas agropecuárias se expande a música sertaneja se expande os clubes de tiro e no Brasil eu acompanhei isso tudo e mapeei fiz uma cartografia comparando com a legitimidade eleitoral do Bolsonaro então a coincidência entre a expansão da soja e a votação do Bolsonaro a expansão da mineração e a votação do Bolsonaro a expansão da pecuária e de outras commodities com a eleição dele demonstra que a gente está escolhendo não só um modelo econômico a gente está escolhendo um modelo de sociedade a gente está escolhendo um modelo de festejar um modelo de comer uniculivamente praticamente carne a gente está escolhendo um modelo de se vestir a gente está escolhendo aonde a gente vai se alimentar porque hoje no Brasil as feiras que antes tinham alimentos camponeses indígenas estão sendo se vestidas por grandes atacadões grandes redes atacadistas que vendem os pacotes do agronegócio com veneno então assim essa escolha pelas commodities ela atravessa ela não é só uma escolha governamental política e econômica ela atravessa todos os nossos modos de vida e ela ela flerta claramente com autoritarismo na Amazônia a gente tinha cerca de 15 clubes de tiro antes do Bolsonaro a gente tem mais de 200 um clube de tiro não é só um clube de tiro um clube de tiro não sei se vocês conhecem é um lugar em que as pessoas aprendem a atirar então é uma universidade da morte então a gente precisa entender isso que existe essa relação então eu concordo com o Fernando essa relação com a China é decisiva e se a gente continuar mesmo que nesse primeiro momento o movimento do governo tenha sido muito interessante de reconhecimento de construção de pautas coletivas e de que esses sujeitos realmente estejam nos lugares de decisão e isso para nós depois de quatro anos de tanta desgraça foi extremamente representativo e importante simbolicamente importante mas é preciso dar um passo além é preciso dar esse passo da sustentação econômica a gente está falando do novo arcabouço fiscal do Brasil e aí eu fico pensando a taxação de grandes fortunas ou assim a gente tem pesquisas que comprovam que a maioria desses negócios eles são desses negócios que a gente está falando eles são economicamente viáveis única e exclusivamente por conta dos incentivos governamentais então se a gente corta os incentivos por exemplo da pecuária na Amazônia provavelmente a gente tem uma desestabilização em todo o sistema então assim é uma escolha a gente continuar incentivando então quando a gente fala em arcabouço fiscal a gente tem que falar que a renda extraordinária desses negócios é uma renda construída com dinheiro público exclusivamente quase que na sua inteireza a facilidade que esses sujeitos tem para conseguir o financiamento para conseguir as suas estruturas para conseguir então o Estado é responsável também por essa dinâmica então ou muda e aí essa mudança ela vem necessariamente da pressão da sociedade civil como o Fernando coloca como o Kátia coloca do uso desses espaços de decisão para a transformação então é precisa essa mudança substancial do projeto econômico para a gente não ficar nessa tríade da soja do ferro do boi e do petróleo existe um movimento muito mais do petróleo hoje mas a gente não vê um movimento igual e o petróleo é 20% a soja é 22% como o Fernando mostrou da nossas exportações então a gente não vê um fenômeno igual é a preocupação hoje do governo de reconstruir as refinarias e reconstruir as indústrias de transformação do petróleo que é um movimento importante mas a gente não vê o mesmo movimento para a soja para o boi para o ferro que são esses negócios que atravessam os territórios como diria a dona Anacleta que é uma quilombola do Maranhão que ela fala desses grandes corredores de exportação não chama de corredor é navalha porque corta a nossa carne então acho que a gente tem que começar a pensar uma estrada cada estrada construída cada estrada de ferro como uma navalha que corta territórios a pergunta do Victor acho que são dois Vitor o João Vitor e o Vitor sobre essa coisa da plurinacionalidade no Equador e as alternativas que a gente tem não tem um movimento concreto pelo menos até agora não vi do governo Lula de reconhecimento nem do ponto de vista na legislação do Brasil da plurinacionalidade eu acho que existe um movimento dos indígenas na construção disso mas esse movimento ainda não se institucionalizou e eu entendo e conheço um pouco a realidade desses países em que houve essa institucionalização pelo Estado mas isso não significou muita coisa porque de fato isso não se transformou em políticas públicas isso não se transformou não adianta dizer que é plurinacional e não reconhecer essas nações a partir dessas autonomias e eu acho que o grande ensinamento que a Kátia nos traz por exemplo é que talvez a alternativa a essas dinâmicas neoliberais seja justamente a construção da autonomia depender cada vez menos do Estado eu acho que é um ensinamento que por exemplo os zapatistas que têm construído no México de construção de princípios éticos a partir da cultura dos povos os princípios éticos apatistas são ancestrais ao compasso dos vagilenses chegaremos todos juntos mandar obedecendo e nesse sentido eles estão criando autonomia assim como a Kátia fala muito bem a minha perspectiva não é dependida de uma empresa não é dependida do Estado é criar autonomia acho que essa talvez seja a palavra central aí para a gente construir alternativas assim não estou dizendo que a gente não tem que acessar as políticas públicas e pressionar pelas políticas públicas mas elas têm que não tem que tornar os povos dependentes delas tem que tornar os povos autônomos a partir delas acho que esse é o nosso desafio né quando enquanto e aí a pergunta do Vitor sobre a universidade que a gente está fazendo Fernando já já adiantou eu só queria colocar mais dois pontos eu por exemplo sou professor Vitor de uma de um curso chamado educação do campo que Fernando ajudou a criar também né foi um dos fundadores inclusive dessa ideia e a educação do campo ela basicamente abriga na universidade camponeses quilombolas indígenas toda a diversidade das populações camponesas né e indígenas a gente tem uma dinâmica pedagógica completamente diferente né a gente considera a alternância de tempos e espaços né por exemplo as comunidades são os espaços de formação também para nós não só a universidade então é nesse ir e vir que a gente produz o conhecimento né então o que a gente tem percebido nessa direção que o Fernando falou não basta você trazer o indígena você trazer o quilombola você trazer os povos para dentro da universidade se você não reconhece a sua diversidade epistemológica o que que eles podem trazer para inclusive reconstruir a universidade então nessa direção a gente tem construído esse protagonismo indígena falta muito ainda a universidade a Cátia por exemplo sempre demandou uma universidade indígena a gente tem experiências na Amazônia de universidades indígenas na Venezuela em outros lugares em que por exemplo todo o conhecimento é construído a partir de verbos né comer habitar conviver curar tudo não tem disciplina então nós temos muitas muitas experiências interessantes e também temos construído experiências de linguagens né não só da linguagem da poesia mas também da linguagem cinematográfica a gente acaba de terminar um filme né eu a Cátia é uma das protagonistas né é chamado pisar suavemente na terra que é uma espécie também de documento da história do povo acrante de KTG né então é fundamental pode falar para mim passou o trailer do filme aqui antes da nossa ah legal legal pois é então esse é um instrumento também que a gente tem né é um instrumento de difusão de divulgação dessas vozes no filme não há nenhum branco que fala né só são os indígenas que falam e a gente conseguiu né costurar um roteiro em que tivesse essa centralidade e bom do mais a gente agradeço não sei se eu respondi todas as perguntas é sempre um um prazer e um imenso assim as vozes da Amazônia terem ressonância num lugar tão importante pra nós né porque é decisivo pra nossa geopolítica pra nossa geoeconomia como a China como o Congo enfim os lugares de onde vocês falam interferem na nossa realidade né eu espero que as nossas vozes também interfiram aí né no pensamento na ação né e na reflexão também da universidade a gente fica aberto pra possíveis parcerias enfim aproximações que são necessárias obrigado muito e agora é quase meidnight em beijing e e já temos 1,700 vôos então Thank you very much for your excellent presentation.